Quem dera, hein, velho? Tá firme, tá firme. Galera, só pra vocês terem ideia aqui do fera, até fiz uma colinha aqui. O Alex é empresário. A gente até colocou no ramo fitness, mas o cara tem várias vertentes aí. Dway Trade, Swing Trade, investimento na Bolsa. Foi proprietário de uma das maiores academias de franco por muito tempo, né? Academia Adrenalina. E hoje o cara tem mais de 12 mil alunos por mais de 29 países, galera. Sente o peso do nosso convidado aí, hein? E ajuda milhares de pessoas a terem um shape de excelência. Eu adoro essa frase, cara. Excelência. Vou pegar ela pra mim, vou começar a usar. É top. Bom, e o Instagram do cara também, gente. Pois segue lá. A gente deixou o arroba aqui na descrição. É arroba alexbevilaco, vai estar? É, alexbevilaco, underline. Underline. Arroba alexbevilaco, underline. O cara é monstro. Galera, muito conteúdo. Tem salvo nos destaques lá. Eu voltei até a treinar, ó. Pode ver que eu já estou mais forte aí, filho. Já deu uma olhada nos conteúdos lá. Ó, escápula, pá. Fecha a escápula. Travou o peitão na frente, peitão de pombo, pá. Já era, ó. Combrinha aqui. Já peguei também. Aí muda, hein? Eu peguei, filho. E eu sou corcundinha, rapaz. Isso da hora agora eu fiquei corrigindo. E melhora, melhora a postura, hein? Corrigindo. Computador o dia inteiro, né, galera? É foda. Mas, Alex, cara, muito prazer mesmo você estar aqui. Fiquei feliz de ter aceitado o convite. Queria, primeiramente, que você contasse um pouco da sua história. De onde veio essa paixão por empreender, né? Que a gente já foi em algumas reuniões juntos ali, cara. E a gente já tem isso em comum. E como que você levou isso pra esse mundo que você já era apaixonado aí também, né? Sim. Como tudo começou. Então, foi há 21 anos atrás. Já entrega a idade. É, já entregou. Já entregou. Então, né? O corpinho de 22, né? A aparência aí de 25. Mas, então, eu, assim, comecei, eu comecei, assim, eu apanhava na escola, né? Foi isso. Eu acho que muitas pessoas, mas aconteceu isso, né? Vixe aí, ó. E, assim, na escola, lá com uns 15 anos ali, 14, 15 anos, eu sofri os bullying, né? Que apanhava, ia pra escola ali, a galera abusava ali um pouco de mim, né? Nessa questão de agressão. Você era magrelinho, pequenininho? Isso. Eu era bem magrinho, assim, era magrelo. Mas, você tem uma carinha de atentado, irmão? Você não apanhava à toa, não, mano? Eu acho que... Não é que eles que... Não, tadinho. Não, isso aí tava fazendo bagunça mesmo. Certeza, mano. Mas, nós vamos saber o porquê que você apanhava desse jeito. Então, sabe por quê? Assim, morava lá no aeroporto 3. Você, acho que você mora aqui em Franca, conhece, né? Então, eu morava num bairro mais humilde e... E aí, eu tava ali na escola e tal. Aí, eu andava mais arrumadinho. Uma roupinha melhor. Loirinho. Loirinho e tal. Então, então... Você já viu, né? Desde, de novo, assim, as pessoas... Acostumam a ter inveja das outras pessoas que têm uma coisa melhor, uma coisa assim. Então, os meninos, tipo, me agrediam por causa disso, assim. Eu imaginava que era por causa disso, né? Mas, beleza. Aí, foi, eu falei assim, caramba, não posso ficar apanhando, né? E, tipo, os meninos maiores e tal. Aí, eu falei assim, não, eu preciso aprender a ficar forte. Eu falei, não, eu tenho que ficar forte, né? Porque eu tô magrinho. Tem que me defender, né? Aí, eu comecei a procurar, né? Fui, comecei a treinar. Falei, ah, vou entrar na academia, né? Vou começar. E, primeiramente, eu comecei em casa, com um pezinho, né? De castanha. De saco de arroz. É, com um pezinho. Aí, eu via, eu olhava, né? Tinha um amigo meu lá, um vizinho que ele treinava. E aí, eu comecei com um pezinho de quebrar castanha. Eu fazia. Aí, eu puxava barra. Aí, eu comecei a envolver nesse meio. E, só que eu não tinha grana pra pagar uma academia, esse tipo de coisa. E aí, eu fazia em casa. Eu me virava com o que tinha ali. E aí, eu comecei a ter paixão. Só que eu comecei a ficar fortinho. Aí, eu entrei na academia depois, né? Eu tava trabalhando ali, né? Trabalho em fábrica de sapato. E comecei a falar, não, agora sobrou uma graninha. Uma graninha. Uma graninha, uma boa academia, certinho. É, aí, eu falei, eu comecei a frequentar. Foi a primeira academia que eu entrei. E, assim, coisa de três meses, eu melhorei muito. Porque aí, eu tinha mais equipamento, eu tinha conhecimento. Comecei a treinar com um amigo meu lá, que ele entendia. Já treinava fazia muitos anos. E aí, em três meses, eu comecei a ter mais corpo. Comecei a ficar fortinho. Então, eu falei, vixi, agora beleza. Mas, eu tava apanhando do mesmo jeito. Achei que você ia falar, agora não virou. Não, apanhou. Só aguentou mais pancada, então. Não, eu tava aguentando. Você não batia, não. Mas, aguentou um pouquinho mais. Aí, eu apanhava de mesma coisa. Beleza. Eu falei assim, vixi, mas não vai resolver. Eu falei, não, agora eu vou aprender a lutar. Porque, se eu sei a lutar, eu me defendo. E aí, eu comecei a procurar a luta. Aí, eu via jiu-jitsu e tal. E eu me identifiquei com o Muay Thai. No jornal, eu vi o Japa, que trouxe o Muay Thai aqui pra Franca. Ele dando um chute saltado. E aí, eu li aquilo e fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, nossa, eu quero aprender essa luta aqui. E aí, onde que eu fui ver o lugar e tal. Eu comecei a frequentar, me apaixonei. Então, eu fiquei nas duas vertentes. Aí, eu parei de apanhar. Porque, assim, o principal foi a confiança. Porque, às vezes, eu apanhava por causa de medo. Eu ficava meio assim. Só que, aí, depois que você tá forte. Você começa a lutar. Você tem uma confiança maior. E parece que, quando você tem essa confiança, até as pessoas já percebem. Os meninos que me batiam, eles já sentiam até a minha energia. Que eu tava mais... Sabe assim, eu não tava ali pra agredir. Já abaixava a cabeça, né? Isso. Eu já falo, vixi, você vê a energia do cara muda. Então, assim, eu não tava ali pra agredir. Eu tava fazendo uma coisa pra me defender. E defender as pessoas que precisassem da minha ajuda um dia, né? Então, eu falo, pô. Então, aqui, essa confiança que eu tenho. Eu tô forte. Eu sei lutar. Eu sei me defender. Eu fiquei diferente. Então, eu falei, opa. Aquilo ali mexeu comigo internamente. E aí, é onde que eu comecei a começar a fazer isso aí e tal. E aí, fui. Quantos anos, mais ou menos, aí? Eu tinha uns 15. Aí, eu comecei. Fiz um ano. Tinha 15 anos. Fui pra academia, comecei a treinar. E passou coisa de 8 meses, 9 meses. E eu já comecei a fazer o Muay Thai. E aí, me apaixonei. E aí, continuando treinando a musculação e fazendo a luta, o Muay Thai. E aí, coisa de 7 meses de Muay Thai, os caras já me chamaram pra fazer campeonato e tal. Eu já fui lutar. Eu já fui lutar. Então, eu já peguei firme. E depois, nunca mais eu parei. Então, tipo assim, aí foi pra cima. E aí, depois vem o... Onde que eu comecei... Isso virou a minha profissão depois. Porque depois, no futuro, tudo que aconteceu no passado foi... Tipo assim, até hoje, né? A coisa que eu apanhei, que fez com a interação na academia. Fizer essa luta. Tudo faz sentido hoje, né? Faz sentido. E era coisa que você ficava puta na vida naquela época. Sim. Por que só comigo? Que não sei o quê? Que era engraçado isso. E aí... Hoje você tem que agradecer os coques que levavam. Porque hoje você consegue conectar. Sim, porque assim, aquilo ali era uma coisa ruim, mas só que me trouxe o quê? Olha o que eu faço hoje. Quantas milhares de pessoas eu ajudo hoje, né? A questão de treino, qualidade de vida, saúde. Então, empreendedorismo, que é onde eu montei minha empresa. Então, depois desse ponto, eu comecei a praticar o esporte e nunca mais parei. E sempre tá melhorando a alimentação, coisa de treino. Cara, até mesmo porque você falou que começou com 15 anos. Isso. É difícil alguma criança, assim, começar um esporte dos 15 e não parar mais, sabe? Sim, sim. Porque todo mundo tem aquele negócio. Entra na academia, para, para uns meses, para uns anos, depois volta. Agora você já desde os 15, já achou aquele ali, a paixão, né? No caso, o amor. E falou, cara, é isso aqui que eu quero. Já dá pra ver a determinação. A disciplina já, né, cara? É, muitos anos. A cabeça da pessoa, né? É, muitos anos. Muitos anos ali, treinando. Aí fazia em casa. Igual eu falei, às vezes não tinha condição. Às vezes, naquele mês faltava o dinheiro, não tinha dinheiro pra pagar a academia. Mas eu continuava treinando em casa. Fazer flexão. Eu tinha minhas barrinhas, tinha meus pezinhos. Aí eu fui, nunca parei. Sempre tá treinando ali. E aprendendo coisa nova, né? Dando esse salto aí lá pra quando você montou a adrenalina, que pra nós era uma referência, cara. Assim, a gente é acostumado com as academias mais humildes. Não tô desmerecendo, pelo amor de Deus. Mas também é o lado que eu vivia, onde eu morava também, as academias eram, cara, na garagem, assim, né? Bem humildes. Aí, pum, chegou a academia com a estrutura e tal. Vamos dar esse salto aí já. Como que foi essa parada de montar? Não sei nem se você começou com a adrenalina também. Sim, sim. Quero que você conta como que você... Cara, quando montaram essa academia, eu achei que era até de fora. É? Sabe? Como se fosse uma franquia, como se fosse a Smart Fit. É. Sabe? Eu pensei, falei, cara, tá vindo alguém de fora e vai dominar a franca. E na verdade, não. Nada. Na verdade, era de franca já. Sim, quando eu montei essa estrutura grande aí, enorme, que era dois barracões gigantes na melhor avenida aqui de Franca, né? Eu, assim, eu comecei do zero, né? Comecei do zero, mas todo mundo me perguntava, cara, é franquia? Só que, assim, o que que tá montando aqui? Quando eu tava lá na avenida, já construindo, as pessoas paravam ali e queriam saber, né? Então, voltando, Bruno, você me perguntou, tudo começou assim, eu comecei a treinar e tal. E, assim, eu sempre, eu e meu irmão, a gente sempre quis empreender, né? Ter o nosso próprio negócio. E eu sempre trabalhei em fábrica de sapato, ganhava 600, 700 reais, né? Eu acho que a maioria do cidadão aqui de Franca é sapato, porque aqui é capital, né? Então, sempre ali, lixava a sola, trabalhei na Amazonas. Então, a minha referência era essa, imagina só. Eu não tinha outras referências. E tudo começou assim, então, eu sempre treinava, tava com um corpinho legal, fazia luta. E aí, eu encontrei o Magno, não sei se você conhece ele, que vende Herbalife, as antigas e tal. Vixe, e aí ele me apresentou o produto, falou, ó, eu tenho Herbalife, eu vi que você tem um corpo legal, você não quer vender pra mim esse produto e tal? Ajuda pra ganhar massa muscular, esse tipo de coisa. Já é um outdoor ambulante, pra começar, né? Já é propaganda andando ali, ó. Então, eu já queria pegar lá o shape lá atrás pra fazer a propaganda. E aí, eu falei assim, ó, é como funciona e tal. A gente começou a trocar uma ideia e aí ele me deu um CD. E aí, nesse CD, tinha o Jim Ron, que era um palestrante da Herbalife na época. E o cara é palestrante, tem livros e tal. E, assim, eu comecei a escutar o CD na garagem de casa. Então, assim, eu sempre quis montar um negócio, já tinha montado espetinho, já tinha, a gente lavava bicicleta pra ganhar uma grana extra, esse tipo de coisa. Eu já tinha montado uma lojinha de roupa e fralda, entendeu? Assim, de vender fralda, só que não era aquela paixão, aquele negócio, caramba, isso aqui é o que eu quero fazer o resto da minha vida. Não era. E aí, eu escutando esse CD que ele me deu lá na garagem de casa, sentado, e aí, no CD, o Jim Ron falava, né? Aí, eu não esqueço até hoje, porque eu uso até hoje essa estratégia, né? Que é, ele falou assim, escreve o seu sonho num papel. E aí, quando você escrever, você coloca no presente, como você já tivesse realizado o seu sonho. Aí, hoje, porque eu falei, tipo assim, eu nunca tinha escutado isso, nunca tinha ouvido, minha mãe, meu pai, ninguém tinha me falado nada disso, entendeu? Porque também eles não sabiam disso. E eu peguei aquilo, assim, e fui escutando o CD, e eu fui escrevendo. Eu tenho esse papel até hoje. Tenho esse papel até hoje. Aí, eu escrevi, né? Ó, eu dou aula de Muay Thai, eu tenho a minha academia, eu fui pra Tailândia. Então, eu escrevi todos os meus sonhos. Eu ganho 10 mil reais no mês. Porque, assim, pra quem ganhava 600 reais... Nossa, 10 já era eu. Não, imagina só. Tá doido aí. Sim, você ganhar 600 reais... E você tava com quantos anos já, aí, nessa época? Eu tinha aí uns 19. Ah, tá. É, eu já tinha uns 19, 20, quase. Aí, você, ganhando 600, 700 reais... Ah, 10 mil reais, era um sonho, né? Tipo, 10 mil. Aí, ele falou assim, ó, você vive o que você escreveu como se fosse realidade. Toda vez que você for dormir, você pega isso, lê e se imagine já realizado. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Ele falou assim, ó, e a sua mente vai querer te sabotar. Ela vai falar pra você que é mentira. É só um sonho. É só um sonho. É só um sonho. E não acredita nisso. Você não precisa saber como. Só acredita e faz. E faz, faz. Eu falei assim, ah, você quer saber o que eu tenho a perder? Não tem nada a perder. Eu acreditei nele. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu acreditei. Funcionou. Aí... E já é o segundo que fala essa parada aí de escrever aqui, hein? Já. Foi? E é outra pessoa que teve muito sucesso. E ele escreveu também. Escreveu o Kennedy, nosso parceiraço. Daqui a pouco eu vou até falar um pouquinho dele aqui. A mesma coisa que você... Show de bola aí. Sobre esse lance, da lei da atração, tudo esse lance também é uma coisa que ele segue muito. Sim, sim. É porque o Kennedy eu conheço também, parceiro, e ele estuda as mesmas coisas, né? Que eu também estudei, os livros também já me passaram várias coisas pra ler. Você vê que é uma coisa que funciona. Às vezes as pessoas que estão escutando falam, ah, cara, mas escreveram, que bobeira. Acho que é uma coisa boba. E olha aí, cara, a segunda pessoa que tem sucesso, que é referência aqui na cidade. E as pessoas que acreditam nisso, você já percebeu que anda junto, né? Andando junto. Nossa, meu parceiro, meu filho. Olha a referência que ele deu. Não, me apresentou vários livros e não sei o que lá. Olha isso, cara. É isso que vocês têm que dar com gente assim. É a frequência, né? A sintonia. Você não vai andar com galera que não acredita nisso e tal. Você não tem tempo nem pra perder, assim, de querer desmistificar isso na cabeça da pessoa, né? Pessoa que tem que correr atrás daquilo, né? E buscar conhecimento e falar, não, cara, isso aqui funciona. Não você querer jogar na goela abaixo, né? Faz isso, cacete. Sim, não tem jeito. Não, muitas pessoas, às vezes, você para conversar e você começa a falar, aí você tá contando umas coisas assim, a pessoa, às vezes, não dá bola acreditar, não. Você vê que não tá nem, né? É, você vê que não faz diferença. Mas pra mim fez muita diferença e as pessoas que a gente conversa aqui também têm sucesso. Porque, cara, o sucesso depende de cada coisa, né? De cada objetivo de cada pessoa. Mas tem tudo relação, né? Sobre isso, do cara estudar, do cara acreditar, do cara ler quem teve sucesso ou não, entendeu? Sucesso naquilo lá. Então, várias vezes de dificuldade, eu pegava aqueles podcasts, aqueles livros que eu tinha referência. Nossa, essa pessoa passou por isso aqui também e ele continuou, ele superou. E logo ali, depois da dificuldade, vinha a oportunidade gigantesca. Maior ainda, então, eu sempre me apeguei nisso, entendeu? Então, isso era um, vamos dizer assim, um pilar que eu me apegava. E, às vezes, naquele momento de dificuldade, eu tava lendo um livro, que, às vezes, tava falando isso. Às vezes, caramba, isso aqui caiu, encaixou. Então, assim, naquele momento que, às vezes, você tá pensando em desistir, vem aquela mensagem ali, parece que é pra você. E aí, eu, nossa senhora, isso aqui serviu pra mim. E aí, onde que eu continuava? Perfeito, cara. Voltando, né, que aí, onde que eu comecei a escutar o Jinwon, aí eu tô ali, né, escutando. Aí ele falou isso, escreve no papel, escrevi, tá, tal. E aí, eu ia dormir, eu lia e imaginava, eu dentro da minha academia, eu treinando e tal. Eu ia trabalhar na fábrica, eu pegava, eu falei assim, ó, eu ganho 10 mil reais. Aí, o que que eu fazia? Eu deixava lá e sobrava um tempinho lá e eu anotava 10 mil. Aí, o que que eu gastei? Eu paguei o meu carro, aí eu fui no restaurante. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aí eu anotava, tipo assim, como que eu já tivesse gastado aquele dinheiro. Na realidade, tipo assim, eu fazia minha mente acreditar naquilo. E aí, eu assinava, eu falei assim, ó, quando eu tiver meus colaboradores, eu vou assinar assim. E até hoje eu assino. Olha que maravilha. Eu falava, assinar assim. Aí eu dava um tempinho assim, tô lá passando cola, eu já assinava. Olhava assim, mas o chefe não tava olhando. Fazia assinatura na sola. É, vários tênis aí, esses com assinatura no cara, velho. Os caras tá cheirando cola, velho. Ai, cara, eu fui fazendo isso aí. E aí, quando eu me dei conta, eu já tava assim, montando as coisas. Tipo assim, já pensando em montar academia. Aí, o meu irmão começou a dar aula numa academia aqui em Franca. E aí, ele me chamou pra ajudar ele. De Muay Thai. De Muay Thai, a gente começou dando aula de Muay Thai. E aí, meu irmão começou a dar aula nessa academia e tal. E aí, eu fui. E ele falou assim, ó, me ajuda lá. Vamos lá pra você ver como é e tal. Porque eu tinha ensinado meu irmão Muay Thai. Depois, meu irmão começou a treinar junto comigo. A gente treinava junto. E aí, ele falou assim, eu e meu irmão chegávamos do trabalho e falou, ah, cara, eu vou pegar uma academia pra dar aula de Muay Thai. Falei, ah, beleza. Aí, ele conseguiu uma academia, começou a dar aula. E aí, foi. Aí, ele me chamou pra ir. Falei, ah, beleza, vou lá ver. Aí, a gente começou a fazer junto. Começou a lotar. Começou a lotar, começou a lotar. E aí, só que teve um problema. O dono da academia, ele começou a ficar com inveja nossa. Porque ele dava aula e ele lá dava aula de Gil. E aí, a gente começou a ter mais alunos de Muay Thai. E o cara não era um empreendedor. Ele, tipo assim, ele devia ter pegado nós e falado, caramba, tá lotando. Vou pegar esses meninos aqui. Mas só que o ego dele foi maior. E aí, ele começou a humilhar eu. Começou a humilhar meu irmão. E aí, ficou um ambiente meio pesado. Daí, a gente começou assim. Mas foi bom pra gente, porque a gente foi vendo aquilo. E eu ganhava 200 reais pra dar aula. E aí, dividia eu e meu irmão. Não, era 400 reais, dividia 200 pra cada um. Mas era uma paixão minha, entendeu? Pra mim, não era o dinheiro. Mas eu falei, caramba, isso aqui. Aí, eu falei assim, nossa, isso aqui é uma oportunidade. É uma coisa que eu amo fazer. E eu consigo fazer de profissão. E aí, eu falei assim, então aqui tem uma oportunidade. E é onde que eu já tava escrevendo o papel. E aí, isso foi tudo atraindo tudo, entendeu? Na hora, você não enxerga, mas você vai conectando os pontos. Porque, às vezes, através disso tudo que você tava pedindo ali, anotando, marcando, não sabia como iria acontecer. Foi o que você falou. No caso, o universo ali iria montar isso tudo pra você. E ali já era o começo de tudo. Sim. Você fazia a aula ali e falava, cara, isso aqui não deu muito dinheiro, mas dá dinheiro. Então, já era uma coisa que tava fluindo a seu favor ali, né? De certa hora que você falou, né? Que já deu um clique. Ele falou, mas peraí. Já tá começando a fazer sentido essa porra aqui. Aí, meu irmão começou a lotar de aluno. Ele falou, opa, peraí, beleza. Aí, a gente viu o tanto que ele ganhava. Mas, beleza, justo. Mas, o tanto que a gente tá ganhando, assim, ainda humilhando a gente. Eu falei, podia ser o parceiro. Aí, chegou num ponto que a gente desfez, tipo assim. A gente falou, ah, vamos procurar um lugar. Pra gente alugar e tal, montar o nosso lugar. Aí, meu irmão, beleza. Aí, eu já tinha saído da fábrica, né? Saí da fábrica e falei assim, não, vamos... Igual aquele ditado. A gente pega um negócio pra fazer, queima a ponte e não tem volta. Não tem plano B, não. É aqui, vamos pra frente. Vamos fazer isso? Vamos. Meu irmão já tinha saído do emprego dele. Ele era repositor de Danone, essas coisas no supermercado. E aí, a gente... Vamos. A gente começou a procurar o ponto aqui na cidade e tal. E aí, a gente achou um lugar, só que precisava de ser fiador e tal. Eu não tinha dinheiro guardado, não tinha. E assim, o que eu tinha era a casa da minha mãe, né? Que tava no nome da minha mãe e tal. E a gente arrumou um lugar, beleza e tal. E assim, pra arrumar esse lugar, tem uma história bem interessante. Que olha como é que as coisas assim... Se você acredita, assim, independente de qualquer coisa. Um ponto principal que eu levo pra mim até hoje é o negócio de acreditar. Independente se, assim, às vezes você não tem, às vezes as pessoas não montam nada, não fazem nada porque falam assim, ah, eu não tenho dinheiro. Cara, e não é isso. É a fé e o acreditar e a ação. Se você tiver essas três coisas, você tem tudo. Você tem tudo. Porque você arruma as pessoas que vão te ajudar, você arruma o capital, mas você tem que querer. Você tem que querer ir, tipo, agir, né? E acreditar que vai dar certo. Nesse ponto que eu acabei de tocar agora, quando eu fui, eu e meu irmão, a gente caçando o lugar, tipo assim, tinha dinheiro pra pôr gasolina na moto, a moto tinha uma CGzinha, e eu e meu irmão na garuga ali. E aí, assim, era legal porque a gente começou a ver os pontos, aquele dinheiro em contadinho. E a gasolina cabana, a gente arrumou um lugar, conversamos com a mulher, dona da imobiliária, e a gente explicou a situação pra ela, ela falou assim, ó, a gente quer alugar e ela cobrou R$ 1.200 o aluguel. Eu falei, R$ 1.200? Mas eu ganho R$ 600 na fábrica? Nossa! Não, aí você fala assim, como é que você paga R$ 1.200? É fora da realidade. É fora da realidade. Aí eu falei assim, não, mas, tipo, não se preocupe como? Faz. Eu lembrava dessa frase. Vai lá e faz. Vai, que você tá tocando o seu coração, que você acredita nisso? E vinha essa voz. Aí eu falei, beleza, vou aí, vou aí, vou aí, vou aí, eu vou me apegar nessa voz aqui. Beleza, aí, aí... Às vezes quem tu é de fora fala, esse cara é louco, esse cara é maluco, esse cara tá arrumando, velho. Aí eu falei assim, eu vou aqui. Aí o meu irmão foi, conversou com ela, falou assim, ó, R$ 1.200 e tal, nossa, mas é muito, tentando não negociar. Aí eu falei assim, meu irmão falou, cara, R$ 1.200, mas vamos pedir um prazo. Aí eu pedi um prazo de três meses. Falei assim, ó, dá um prazo de três meses que a gente tá saindo da academia, os alunos vão sumir até a gente organizar, montar, demora aí, né, uns três meses. Isso até mesmo, vocês, novos, né, pra pessoas ter a confiança, né, pra esses meninos tão querendo passar, não é, passar. É, não, tipo assim, imagina só. Aí ela falou assim, né, só que eu preciso de dois fiadores. Falei, dois fiadores? Mas que, tipo assim... Nossa, quem que vai confiar pra fiadores? Não, e aí você vê, que doideira isso. Eu peguei, beleza, tá, colocamos aí, nós tiramos uma foto do meu irmão do lugar, tinha até a motinha lá no canto, nós tiramos a foto. E nesse lugar era uma sacada, tinha uma sacada que era pro lado da avenida. E lá eu já pensei, ô, aqui a gente pode alugar esses espaços de propaganda e a gente economiza no aluguel. Já é R$ 1.200, a gente aluga R$ 300 cada um. E aí a gente já, tipo assim, a gente conseguiu, três ali é R$ 900, entendeu? Por mês. Aí o que que eu fiz? Tirei a foto do lugar, mandei imprimir, peguei o lugar onde eu trabalhei, que era no Panan, que na fábrica de sapato que eu trabalhei antes. Falei assim, ó, eu conheço o dono lá e ofereço pra ele. Aí eu peguei o Bonitinho, sabe o Bonitinho Dogs? O Bonitinho, o Fabrício. Aí eu montei a logo deles lá e do Subway. Vixe, é só patrocínio. Não, então, aí eu só pra você ver. Aí eu nem tinha alugado o lugar, mas eu acreditava tanto. Parece que era meu, era aquele negócio, eu me imaginei lá. Aí eu peguei esse papel e falei assim, eu vou atrás dos caras, dos patrocínios, porque eu já tenho uma garantia se eu conseguir. Eu mostro, aí eu fiz a minha logo, montei, tipo, um negócio ficou bonito lá, né? Com pintura e tudo. Aí eu falei, vai ficar assim. Cara, que maravilhoso, você tá contando, o povo deve tá escutando, deve tá falando, cara, mas que cara retardado. Cara louco, cara louco. Não é possível que isso deu certo, né? A gente, assim, que já sabe o final ainda, beleza, mas imagina quem andava com você, cara. O cara lá que tava passando cola do seu lado lá na fábrica. Ah, não, não. Certo, todo mundo puxando pra baixo, né? Faz isso, não. E às vezes até não por mal, né, cara? É o que a gente fala, né? Às vezes um parceiro mesmo, às vezes um familiar, às vezes. Sim, sim. Não, não faz isso, não, cara, você tá tranquilo. Você vai arrumar um aluguel de R$ 1.200 ganhando R$ 600. Não, você é doido. Vixe, é louco. Não, quando você monta as coisas, é doido. E daí quando tá chamando de louco, hoje eu entendo quando... Antes não, né, que você não sabia, né, do que vai acontecer. Porque isso abala a gente. Mas, por exemplo, se você tá começando um negócio, eu falo, ó, você tá doido, faz isso não, há uma crise, ó, não sei o quê, não sei o quê. Você já tá ali, já ali, né, que é aquele negócio. E aí a pessoa vai e te joga um banho de água fria. Mas hoje não. Hoje quando começa a me chamar de louco quando eu tô fazendo um negócio, eu falo, opa, tô no lugar certo. Tá no lugar certo, até dá mais gás. É, agora eu sei. É igual aquela frase que fala, né, se é doido, até dá certo. Porque depois que deu certo, você vira o gênio, né? É, agora... A diferença do doido e do que deu certo é o resultado. Deu o resultado, tá bem, parabéns. Quando você tem resultado, aí você... Deixa de ser doido e vira o gênio. Aham, é bem assim, né? Quando você não tem resultado, velho, ninguém olha pra você. É engraçado isso, mas é... Mas aí é onde que tá, né, cara? Fé, acreditar. Você conseguiu esses patrocínios? Não, filho, aí... E aí, vamos lá. Não, e eu não tinha arrumado os fiadores, né? Porque eu precisava... Aí eu falei assim, beleza. Eu tenho... A minha mãe tem uma casa, então pode ser fiador, assim. E eu passo pro meu nome... Eu passei pro nome do meu irmão, e o meu irmão foi fiador. Então, minha mãe me prestou 1.500 reais. Não tinha dinheiro. Porque eu tinha que comprar um tatame usado, tinha um saco na garagem de casa. Então, eu peguei as coisas que eu tinha usada e montei. E, assim, a escritura passou pro nome do meu irmão, e aí o meu irmão foi fiador meu. Eu tava alugando, meu irmão foi me afiador, mas só que ela falou assim, não. Eu preciso de mais um, senão eu não te alugo. Falei, gente, então... Aí eu comecei a ir, eu fui mais de 50. A motinha já tava no talo. Tinha dois raios de gasolina ali. Eu tinha, era, assim, já tava no osso. Eu falei, vixi, agora, né? Já tinha ido mais de 50 pessoas. As pessoas falaram, não, 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 não. Aí, cara, eu fui oferecer o patrocínio pro Fabrício, do Bonitos Dog. Olha só que doideira. O cara, quando quer ajudar, cara, é impressionante. Por isso que o cara tem sucesso também. Porque o cara, ele faz de coração. Cheguei nele, né? Falei, ô Fabrício, tô montando uma academia. Olha aqui, eu trouxe, fiz aqui a imagem sua, aqui, olha só a logo e tal. Eu tô montando aqui, sabe ali, aquele lugar? Não sei, cara, na avenida ali. Então, eu tô pedindo patrocínio, assim. Eu vou montar, aí vai ficar o seu burn assim e tal. Vai custar 300 reais, não sei o quê, não sei o quê. Aí, ele falou assim, cara, eu, assim, no momento eu não vou fazer, não. Mas, assim, mas você já alugou o lugar? Eu falei assim, olha, já tá metade alugado. Falei assim, já tá metade. Falei assim, a moça já falou isso e isso, eu expliquei pra ele. Aí, o meu irmão vai ser fiador meu. Só que, cara, ela falou que não me aluga se não arrumar mais um fiador. E ele tinha treinado comigo lá na academia, que eu dei aula de Muay Thai, três meses. Assim, conhecia muito pouquinho, de longe troquei ideia, muito pouco. E aí, ele falou assim, uai, irmão, eu tenho um terreno. Talvez serve pra eu ser seu fiador. Se quiser, eu faço pra você. Nossa! Falei assim, sério, irmão? Ele falou, claro, velho, faço. Vê lá se dá certo. Aí, a voz no consciência, você tá vendo, rapaz? É! Aí, não, já te dá aquele, uuuh, né, cara, você já, caramba. Aí, a gente já saiu de lá comemorando. Aí, a gente já saiu de lá, já foi na imobiliária. Falei pra ela, ô Silvana, bonitos dogs, você conhece? Não, o cara já tinha quantas lojas aqui em Franca e tal. Aí, ela, não, conheço. Então, ele falou que faz pra mim. Falei, ah, beleza. Traz os documentos, mandei os documentos que ele fez pra mim. Cara, o cara foi fiador, meu. E olha isso, hein, cara. Aí, eu falei, beleza, consegui os dois fiadores. Beleza, fui lá, entrei no negócio. Beleza, falei, não, beleza, agora aqui, comecei o negócio. Aí, nessa parte aí dessa transição, vem uma história também que me emocionou, que me emociona sempre, porque às vezes quando eu conto, né, quando a pessoa pergunta da minha história, foi onde que tudo virou a chave, né? Tipo assim, onde que eu comecei a explodir. Depois de tudo isso, né, dessa história que eu acabei de contar, de acreditar, que aí eu me apeguei nisso. Falei, olha só, o negócio funciona. Aí, eu falei assim, eu vou continuar aplicando isso. Vou continuar utilizando isso. E aí, eu fui pro lugar, montei e tal, acabou o dinheiro. Tipo assim, os R$ 1.500 da minha mãe, eu usei R$ 600 pra fazer escritura e tal, sobrou uma quirela. Eu fui, acabei de arrumar as coisinhas, zerou. Não tinha dinheiro pra fazer banner, propaganda, nada. Nisso, você estava trabalhando ainda? Não, não. Você já tinha saído, já. Tinha saído, já não tinha dinheiro, não tinha nada, assim. Não tinha outro ponto de renda, tinha que dar certo. Tinha que dar certo, não tinha como. Aí, a minha mãe ficou fazendo as compras de casa, falou assim, ó, eu bancar, como a minha mãe trabalhava no supermercado, eu bancar, compra, e vocês, vai, a minha mãe sempre apoiou a gente, acreditou sempre, sempre. E aí, a gente, ela me emprestou esse dinheiro, a gente pegou, arrumou e tal. E começou, falou assim, eu e meu irmão lá, a gente ficava na sacada, né, a gente já tinha alugado o negócio, a gente tinha três meses pra pagar o R$ 1.200. E aí, é onde a gente foi, começou o negócio. Só que não tinha alunos, alunos que a gente tinha, sumiu tudo, porque a gente demorou um período de quase dois meses pra organizar tudo isso. Não para de treinar, né? Já foi treinar com um, com outro. Isso, já sumiu. E aí, assim, no centro, nas coisas assim que eu, às vezes, eu tava andando, eu encontrava alguém, ô, a gente montou uma academia, vai lá conhecer e tal, assim, de boca. E nada, né, por enquanto. E a gente ali, naquela fé, e aquela vozinha lá falando, né, continua, continua. E eu lá na sacada e tal, e com o pensamento positivo, a sacada era legal, pro lado da avenida tinha umas árvores. E eu ali, né, falando, não acredita, vai dar certo e tal. Aí entrou um médico lá, né, o doutor Aboudi, não sei se vocês conhecem, você conhece. Hum, famoso. É, famoso aqui em Franca, mas na época eu nem conhecia. E ele entrou com o filho dele, a sobrinha dele e tal, o neto lá. E aí ele falou, ele falou, o que vocês montaram aqui? Aí a gente falou, ó, a gente montou uma academia de luto e tal, né, era simplesinha, mas tava ali, né, o tataminho, o saquinho. Beleza. Aí ele falou assim, ó, legal, eu moro aqui perto, eu posso deixar meus filhos aqui pra fazer uma aula experimental? Falei, beleza, pode deixar, a gente vai ensinar eles. E beleza, aí nesse dia a gente tinha 5 reais pra comer, eu e meu irmão só. Porque a gente já tava ali, não tinha como eu ficar andando moto, gasolina, no zero. Aquela graninha contadinha. Aí assim, tinha 5 reais pra comer. Aí a gente foi no supermercado aqui no Tonin, compramos dois pães, né, mortadela, e sobrou umas moedinhas. E ainda eu lembro que eu comprei um salgado. Falei, beleza, aqui é o nosso almoço, né, tinha tomado café da manhã, e eu tinha que ficar lá, né, até um horário, até às 9. Nossa! Porque assim, a gente abriu um horário, a gente... Tinha que tá ali, eu tinha que tá ali, entendeu? Tinha que tá ali pra, tipo, igual chegou essa oportunidade desse doutor Abouj. Podia ser esse, eu vou embora. Então, quer dizer, se você vai, você tá ali acreditando, você tem que fazer por onde, né? Claro. Então, beleza. Tava ali. E aí, eu fui lá no supermercado, comprei e tal, tinha dinheiro em contato, comeu. Tá, beleza, nosso almoço. Aí ele chegou à tarde, nós já tava com fome, né? Já barrigo, já tava doendo. Na boca. Falei, vixe, nós vai ficar aqui até às 9, né? Beleza, mas tá bom, né? Sempre agradecendo, grato, né, pelas coisas que estavam acontecendo. E ele chegou, falou isso, tal, falou assim, ó, vou deixar os meus filhos aqui, vou, depois eu volto e pego eles, vejo o que eles acharam. E aí, ele foi, cara, e beleza, acabou a aula, tal, tal, ele chegou com uma sacola cheia de salgado, suco, cara, deu vale de salgado, pôs em cima do balcão, cara, aquilo lá, aí eu, tipo assim, ele falou assim, ô, eu trouxe pra vocês. Falei, o quê? Pra gente? Falei, não. Falei, cara, o cara, assim, beleza, eu falei, nossa, aí eu falei, beleza e tal. Aí o cara foi embora e falou assim, gostaram. Aí falou, nossa, gostamos demais, pai, a gente vai voltar, não sei o quê. Foi embora, eu olhei pro meu irmão e falei, nossa, caralho, o cara adivinhou. Cara, trouxe salgado, ainda ganhou os clientes. E a voz, vai, confia, confia. É isso aí, é isso aí. Aí, cara, assim, aí aquele momento, assim, pô, aí te dá aquele ânimo, você veio cliente, o cara trouxe uma coisa pra gente comer, como é que ele adivinhou? Cara, mais uma vez, uma aprovação, né, pra vocês ali no momento mais difícil. Então. De novo, tu, tem uma coisa do bonitinho, né, das últimas ali, e pareceu. E parece que nas últimas apareceu esse cara. E você vê que parece que, assim, nas últimas mesmo, naquele momento de dificuldade. É a sorte que chega pra quem tá preparado pra receber a sorte. Isso, isso. Se você estivesse na sua casa, você não tinha recebido esses clientes. Se você não tivesse procurado 50 pessoas pra ser o bonitinho, a última ali, pra um patrocínio que nem deu certo, a sorte não tinha chegado pra ser o seu fiador, velho. Porque, assim, a sorte é pra quem tá ali, né, cara? Lutando, acreditando. E, assim, e conseguir pegar os patrocínios depois. Eu não peguei o bonitinho, mas eu peguei o samba e o opanante. Nossa, olha aí que massa, cara. E já duas empresas? Duas empresas, top. Aí era 300 a um de cada um. Já 600, era metade do aluguel. Entendeu? Olha isso. Então, quer dizer, eu já acreditei, fui, fiz naquilo ali que veio na cabeça. O bonitinho não foi o patrocinador, mas ele foi o meu fiador. Olha aí. E os três, como é que, tipo, veio na minha mente os três, eu fui e deu isso. Os três deu certo. Um pra uma coisa, mas o outro. E os outros pras duas. E aí eu fui. E depois decidia, cara. Só cortando. No Subway, você tinha algum contato, alguma coisa? Porque o Pananque você tinha trabalhado. O Fabrício você já conhecia. E no Subway? Não, Subway, eu cheguei lá. Você chegou de Carudão mesmo. Cheguei de Carudão. Cheguei de Carudão, ofereci. E assim, ele foi, acreditou, ele foi ver depois o lugar lá. E ele, não, fica legal que sim. E aí foi, acreditou na ideia e foi. E ainda dava um Subway pra eu sortear. O lanche, hein? Sorteava, ele que ganhava. Ele ganhava os lanchinhos. Não tinha aluno no começo mesmo. Já era, ele matava a fome. E assim, aí depois decidi que esse médio, o Doutor Abolt fez isso. Cara, começou a lotar. Aluno atrás de aluno. Começou a bombar. Aí eu fui pegando o dinheiro e reinvestindo dentro da empresa, comprando tal. Aí eu fui montando uma unidade. Depois eu montei duas. Aí depois eu montei musculação. Aí eu tinha três unidades, né? Duas de Muay Thai e uma de musculação. E aí onde que foi? Aí você quer empreender. Aí você vai aprendendo. Eu fui acreditando, né? Peguei tudo isso que aconteceu e uso até hoje, né? A fé, acreditação, independente do que acontece. Persistência. Persistência. Tudo isso. E aí onde, assim, pro lado das minhas empresas foi assim. Aí explodi. Aí eu montei uma empresa gigante na avenida aqui, que é o Adrenalina, né? A academia aqui. Aí eu fechei todas e montei num lugar só. Nessa época já era Adrenalina? Já tinha esse nome de Adrenalina? Tinha, era Adrenalina Muay Thai. Adrenalina Muay Thai. Só que já era o nome meu irmão que teve a ideia de pôr o nome Adrenalina. E aí, assim, bem antes, quando a gente já tava mentalizando, né? Que o nome seria esse. E aí ficou Adrenalina. Hoje é a marca registrada, é minha, eu uso ainda. Só que hoje eu uso Adrenalina Training, que é na internet. Que eu tenho um aplicativo exclusivo. Que hoje eu ajudo milhares de pessoas na internet. Porra. Então, assim, aí eu tenho uma academia. Era, tinha, né? Uma gigante aqui em Franca, igual como vocês falaram na época. Lembro dela. E assim, eu fechei recentemente, há um mês atrás. Sério, velho? Recentemente há um mês. Tá dedicando agora 100% pro online. Sim, agora 100% pro online, né? E a gente montou uma estrutura só pra online. Porque, assim, eu vi assim, aí depois os meus focos foram mudando, né? Porque, assim, a minha paixão é o treino, a alimentação, treinamento. E, assim, como eu me sinto bem, saudável, eu queria ajudar outras pessoas. E, assim, com a academia eu consegui ajudar muitas pessoas. Só que não milhares. E aí, assim, meu pensamento foi pra milhões de pessoas. Tipo assim, eu quero ajudar milhões de pessoas. Eu ajudo 10 milhões de pessoas. Porque hoje eu falo a mesma coisa. Qual que é? O que eu peguei lá atrás que deu tudo certo. Eu tenho uma academia. Eu fui pra Tailândia. Eu ajudo 10 milhões de pessoas. Então, eu já falo isso. Eu ajudo 10 milhões de pessoas. Então, esse é o meu foco. Então, é onde que eu... Então, tudo que tá me levando pra eu ajudar 10 milhões de pessoas é online. Então, é onde que eu fui migrando, cara. Mas é difícil você abandonar um filho. Não é que eu abandonei. Mas eu fui pra uma outra parte que é quase a mesma coisa. Mas eu consigo chegar em mais pessoas. Entendeu? E é onde que eu migrei pra internet total. E a adrenalina, creio que foi um meio. Quanto que te deu esse start de falar... Cara, peraí. Eu vou pro online, no físico aqui. Eu entendi a vontade. Mas, na prática, o que que te fez ir pro digital? Vamos falar assim. Quando eu entrei mesmo, assim, no digital foi na pandemia, né? Na pandemia. Porque, assim, aí, todo mundo, assim... Igual a minha empresa física, ainda academia, que era suor. Muitas pessoas frequentando foi... Fechou, não tinha como eu trabalhar. E aí, assim, eu tenho um conhecimento muito grande em treinamento, alimentação. Que muitos anos fazendo a mesma coisa. Equipe comigo, que eu... Quer dizer, de empresa de adrenalina é 12 anos, né? Foi pra 13. Muito coisa. Então, assim, passou... Nutricionista, educador. Assim, eu tinha uma equipe. A gente se reunia. Então, imagina só... A minha experiência de treino de 21 anos, mais toda a equipe gerindo tudo isso. Então, você absorve, né? Imagina só, todo dia, você ali, se alimentando daquilo. Então, era isso. E aí, um conhecimento muito grande. E aí, eu fui pra internet. Então, na internet, assim, quando veio a pandemia, a gente se viu assim... Pô, e agora? O que nós vamos fazer? O aluguel, caro. Porque a avenida de Franca ali é melhor. O barracão, gigante. Novo. E aí, aonde que a gente se viu naquela situação, não ganhava nada. A gente, parado, falou... E agora? E aí, o Max, meu parceiro hoje... Sócio hoje também, assim... A gente é sócio-irmão. Ele é o meu irmão de... Eu tenho o meu irmão de sangue, que é o Anderson. E o Max é o meu irmão de coração. Então, eu tava vendo ele fazer já uns stories. Ele tava começando a fazer uns stories e tal. E eu não fazia muito. Eu treinava, mas não mostrava minhas técnicas, minhas coisas. E aí, aonde que eu vi ele fazendo, eu falei assim... Ah, eu vou começar a fazer. Porque não tava dando grana na academia. Tava parado. E aí, eu falei assim... Eu vou começar a mostrar também, eu treinando e tal. Aí, eu comecei a fazer vídeo no meu Instagram. Eu tinha 1.800 seguidores. 1.800 seguidores. Comecei a mostrar as técnicas que eu utilizo. Escapula, posição, respiração, esse tipo de coisa. Começou a bombar os vídeos. Começou a bombar, compartilhamento e tal. E eu fui crescendo. E aí, hoje eu tenho 560 e poucos mil seguidores. E mais uma vez, é o meio que você anda. Se não fosse o Max, talvez... Por mais que ele não chegou, te dão um tapa na cara. Pum, faz stories. Mas é o meio, cara, que você tá andando. A frequência que fala... Meu, peraí, o Max tá fazendo. O Max é meu irmão, parceiro. Abraço, Max. O cara tá fazendo aí, cara. Peraí. Pô, vou fazer também. Max, o que você acha de fazer? Eu faço? É isso, cara. Tem que andar com pessoa boa. Que te influencia, né? Que joga pra cima. Que joga pra cima. Te influencia ali nesse meio. Que te incomoda. Eu fui ali, aí eu comecei a fazer. Explodiu. E assim, aí onde que agora foi o meio. Porque assim, aí veio a pandemia e tudo. Só que naquele momento, eu falei assim, não, como é que você desiste disso? Eu não tinha esse pensamento de desistir. Eu não tenho isso. Assim, eu tinha que sentir no meu coração, que era o momento de parar. Como eu sentia há um mês atrás. Mas desisti nunca. Mas o que aconteceu foi a migração do físico pro digital total. Mas nessa época de dificuldade que todo mundo passou, quem trabalhava fisicamente, muitas empresas quebraram, outras conseguiram recuperar, outras ganharam mais dinheiro ainda, né? E eu sofri muito com isso aí. Foi dois anos aí, cara, sentindo na pele. Então, assim, o dinheiro que eu tinha guardado, eu coloquei na academia, casa. Sabe assim, foi tudo assim, acreditando no negócio, acreditando. Porque assim, eu... Pô, é meu filho, velho. Cara, porque igual você tá falando, eu acho que essa garrafinha tá na frente ainda, Bruninho. Essa aqui? Deixa eu tirar. Opa, tudo bem. Beleza? Tanto faz. Ou pra lá ou pra cá. Porque eu acho que ela tá bem aqui na nossa frente. Deixa eu pôr ela aqui. Aí, porque é o seguinte, igual a gente tá falando, cara, o amor que você colocou desde o começo pra fazer isso dar certo. E de repente você chegar nesse ponto de falar, cara, será que eu vou ter que abrir a mão disso aqui? Né? Assim, lógico que você ia continuar, né? Fazendo os seus treinos, passando pra galera pela internet. Mas também, né? Igual você tá falando, cara, como é que eu vou abandonar um filho, cara? Qual que é a hora certa de eu falar, realmente, cara, eu vou ter que parar. Como é que foi isso? Quando chegou isso, você falou, cara, não tem mais jeito. Eu vou ter que parar mesmo e realmente focar na internet. Então, porque assim, chega o momento, assim, de tocar no coração, né? Porque naquele momento de dificuldade, eu lutei até no final, até passar a pandemia. Porque eu falei assim, eu não vou desistir por causa da pandemia, porque eu já passei por várias dificuldades, assim, eu contei algumas aqui pra vocês, mas tem muitas que pra chegar onde eu cheguei hoje, isso foi um pedacinho. Mas teve várias outras situações pra chegar por tudo. E assim, eu já enfrentei, cara, tsunami 10, 8, né? Então, quando você vai passando por essa dificuldade, quando você enfrenta um tsunami 10, o 8, que você foi enfrentado aqui pra frente, de boa, você já sabe como lidar. Agora, a pandemia não, era um tsunami 12, eu não tinha passado, né? Eu já tinha passado o 10, mas o 12 não. Na hora que bateu aquele tsunami bruto, aí eu senti e tal, eu fiquei ali, né? Mas assim, eu fui fazendo o meu máximo, dando o meu máximo, resolvendo, vendendo um negócio aqui, pondo aqui, pagando isso e tal. E era uma coisa que a gente não sabia, se ia voltar rápido, né? Não. Esse que era o problema, né, maior? Muito burburinho, vai voltar. Porque todo mundo ainda falava, não, vai voltar, vai não sei o quê. E isso passava um mês, dois, seis, um ano. Nossa, libera só o que é essencial. Eu falo, pô, tudo foi. Tudo é essencial pra quem trabalha no negócio, é essencial pra pessoa. Não, não, aí liberava um mês, ficava seis. Não dava, aí todo mundo não ia treinar, porque tinha medo. Então, cara, não entrava grana, ia ir. A renda era ali, o que eu ia fazer? Aí eu comecei, eu conheci o Fred também, comecei a fazer operações na Bolsa de Valor, aprendi a mexer com isso também, como investir na Bolsa, empreender, fazer trades, posições. Cara, aí eu comecei assim, você vai estudando, porque o segredo também é você nunca parar de estudar. Você sempre tá procurando coisa nova, aprendendo, conhecendo, fazendo network, aprendendo com quem tá fazendo ali. Então é isso, sempre tá buscando. E assim, nesse momento, cara, que eu me deparei com essa situação, e aí já chegou a hora, cara, e aí assim, o dinheiro acabou, como é que vai fazer? A gente já vendeu isso, vendeu aquilo, já pus meu carro no negócio, e aí? E aí voltava um pouco, dá uma respirada. É igual quando você toma caldo de onda. Você bate, respira, aí de repente o brumos fica ali, aí de repente... É o tempo só de respirar, e a onda de novo, brum, brum, foi o que aconteceu comigo. Só que eu tinha na minha cabeça, na minha mente, né? Continua. Por quê? Essa é a mesma coisa daquelas dificuldades. Faz a voz. Continua, confia. Confia em mim. É. Vinha essa vozinha, continua, confia. Pode ir, assim, vai, porque você sabe que depois dessa maior dificuldade que você está enfrentando, sempre vai abrir uma porta maior. Então eu me apegava nisso. Então eu falava, beleza, eu vou continuar, porque eu não sentia, cara, no coração que eu... E aí eu já cheguei, tipo, a sentar, fazer reunião com meu irmão. Cara, e aí? Nós vamos parar? Falei, não, cara, não vamos parar, não. Você sente? Eu falava pro meu irmão Anderson, você sente, cara, que é hora? Ele, não. Eu falei, cara, eu também não. Falei, então vamos, vamos continuar. E aí você vai dar um jeito, aí sempre aparecia uma solução. É impressionante, sempre aparecia algo que dava certo no final. Foi e tal. Só que aí, beleza, aí eu passei pela pandemia, consegui enfrentar e tal, e voltou ao normal. Voltou ao normal, continuei fazendo, voltou, estabilizou, começou a entrar aluno e tal, eu conseguia me manter. Só que depois que passou isso, eu já estava bombando na internet. Já tinha passado um ano e oito meses, então foi o período que entrou a pandemia, foi onde que eu comecei na internet, e esse um ano e poucos eu estourei na internet. Cara, você pegou também, querendo ou não, já de uma época boa pra caramba, né? É, porque a atenção da galera estava voltada tudo pra internet. Pra internet, a galera não podia treinar na academia, tinha que aprender pra treinar em casa. Exatamente. Provavelmente você fazia os treinos pra quem poderia treinar em casa. Não, fazia em casa, mostravam na academia, porque tinha pessoas que tinham equipamentos, e aí fazia, então... Pô, cara, que visão, que sacada. Aí eu comecei a fazer vídeos, eu e o Max sempre fazendo, entregando muito conteúdo no feed, então eu entrego muito conteúdo ali, muita técnica, assim, mostrando realmente o que eu faço na prática, que me dá os resultados que eu tenho, ensinando a galera. E aí, fui, cara, aí começou a estourar. E aí, nesse momento de, cara, e agora? Vou abandonar? Foi nesse momento que, assim, eu senti no coração que, cara, eu tô na internet, aí eu tive que, assim, nossa, eu já tava indo pra academia, eu já não tava tão feliz. Sabe, assim, eu já tava indo, eu gostava de ir pra gravar vídeo, pra mostrar as coisas que eu tava fazendo. E eu já não tava tão feliz. E eu falei, assim, nossa, eu não tô, sabe, eu não tô tão motivado quando eu tava vindo aqui pra trabalhar, sim, sabe? Administrar aquela empresa mais e tal. Só que aí eu passei por tudo aquilo e aí eu comecei a pensar nisso. Sabe, comecei a pensar, começou a vir na cabeça e aí veio o momento certo. Tipo assim, cara, chegou a hora. Eu conversei com meu irmão e falei, cara, acho que eu também tô sentindo a mesma coisa. Acho que é a hora. Aí eu senti no coração que era a hora de falar assim, não, eu vou parar com a empresa física, vou ficar só online. Aí nós tomamos a decisão, assim, porque você tem que ter coragem, né? Pra você tomar uma decisão. De tudo, né, cara? Muitas pessoas falam muita coisa porque as pessoas não conhecem a sua história. As pessoas falam demais porque não conhecem. Então, tipo, eu não tenho como eu falar da sua história do que o Bruno tá acontecendo com você. Porque assim, cara, eu não conheço a sua história. Pra eu falar de você, eu tenho que conhecer. Então a maioria das pessoas fala, nossa, olha lá, o Alex quebrou, o Alex não sei o quê, não sei o quê. Cara, mas não sabe um pingo de mim. Os caras, sabe? Quando eu tava explodindo, é engraçado. Quando você tá fechando uma coisa, você quebrou. Quando você tá explodindo, tá no sucesso, você vende diamante, vende droga. Porque falava isso de mim. Quando eu montei lá a academia gigante, os caras falavam, ô, os caras tá falando que você vende droga, ou você vende diamante. É engraçado, nunca é. Que loucura, né? Nunca é. Nunca é por mérito. O cara é fera, o cara fez isso. Nunca é. Só que ele sai onde que ele tá. É tudo ao contrário. E, na verdade, tudo que você tava fazendo ali, no caso, saindo, foi só um trampolim pra uma coisa maior, que é o que você falou, cara. Então, tipo assim, as pessoas olham e falam assim, ah lá, a academia grande quebrou. Mas, gente, ninguém sabe o que eu faço, ninguém sabe o que tá sendo melhor. Hoje eu faturo mais no online do que na academia. Ah, pronto, já tá respondido pra essa galera. Entendeu? E assim, e assim, e é você chegar em mais pessoas. Igual você falou, tô em 29 países, cara. Então, assim, levando a técnica, levando toda a parte do meu conhecimento, ajudando outras pessoas. O melhor de tudo é você receber comentários ali, o cara, cara, eu fumava, eu melhorei minha saúde, cara, eu comecei a treinar por causa de você, você me motivou, esse tipo de coisa, milhares de mensagens, assim. E é na onde que você falou, que você tem um papelzinho lá de 10 milhões ainda de pessoas, né? É, tá lá. Uai, já tá no caminho, que é a internet, né? A internet não tem limite de forma alguma. Não, não tem, não tem. Então, é isso, cara. E o meu foco agora é esse, totalmente. Eu falei assim, cara, vou jogar a minha energia total em ajudar as pessoas, cara. E aí, no caso, então, já tocando mais no assunto da internet, você começou a fazer os feeds ali e tal, no caso, passando treino, essas coisas, é, de graça mesmo pra galera. Aí, não de que foi que entrou o e-book, no caso, o treinamento que você faz, você tem um treinamento pago ali também, né? Sim, sim. Acompanhamento, tudo certinho. Como é que funciona? Como é que começou esse lance? Então, aí começou assim, eu tenho uma alimentação que eu faço que eu chamo de excelência, né? Que o Bruno falou. Cheio de excelência. É, cheio de excelência, excelência, excelência. Então, aí eu falo assim, cara, a minha alimentação é o que me proporciona o que eu tenho. Porque, assim, o que você come é o que você é. É o treino. Claro que tem toda a parte técnica do treino que manda demais, mas um dos pontos principais é a comida, é a alimentação. E ao longo desses anos, cara, eu acertei uma alimentação que faz total diferença nos meus resultados. O que comer de pré-treino, pós-treino, café da manhã. Então, eu sempre tenho, assim, essa alimentação, eu utilizei ela há mais de oito anos, que eu vi que me deu um resultado, porque eu comia outras coisas, só que não dava o resultado que eu tinha com aquele treino. Então, eu descobri que, tipo assim, pô, essa alimentação é a melhor que eu faço. Você come a mesma coisa há oito anos? É, a mesma coisa. Não, não é possível. Mas, assim... Com a mesma rotina, as mesmas coisas fazem. O meu pós-treino é sempre o mesmo. É raro eu sair fora. Raro. Raro. E o pré-treino é o mesmo. Café da manhã é raro. E não enjoa, cara. Você pode passar um pouquinho do que é essa alimentação? Então, assim, eu não posso entregar a alimentação, porque pagaram pra ter isso, entendeu? Então, assim, eu entregar isso aqui, assim, nossa, eu como isso. Mas, assim, a alimentação é pré-treino, pós-treino. É um dos pontos principais do que eu faço. Só que eu faço mais em shakes. A maioria das pessoas come, ela mastiga. Então, assim, no momento que o seu corpo tá cansado, pra mim, particularmente, os alunos que eu já passei isso, melhorou muito. Porque no momento que você mastiga, seu corpo tá cansado, ele já tá cansado. E você vai dar um frango com batata, frango com arroz. É pesado. Vai gastar mais energia ainda, né? Pra digestão. Você vai mastigar, cai aquela comida mais pesada. Às vezes nem consegue comer tudo. Então, aí é um negócio assim, imagina sua boi-treino. Então, eu descobri que, pra mim, particularmente, os alunos que eu já ajudei, shakes se encaixa melhor. De pré-treino, que eu posso treinar muito rápido, eu tomo o meu pré-treino, que esse eu falo, que é o meu shake de batata doce, que a maioria veio fazendo, e que me dá energia, me dá tudo o que eu preciso antes do treino. Que é o combustível principal pra começar o treino, né? É um dos pontos principais também. Cara, mas... Tá bom. Mas você imaginar tomando um shake de batata não deve ser muito bom, não. É que é bom, né? Eu tomei por muito tempo. Então, você falou um shake de batata doce, eu imaginei que shake, que um grosso, que gosto de batata. Porque batata eu sempre comi, né? Bebê, agora batata deve ser um... É como um flappé. Flappézão. Pode pôr o Clyde. Que louco, cara, que loucura. Não, eu não. Não, eu ponho o batata doce. Morano, pode bater o morano também. Pode também, só que é carbo, porque eu já tô pondo a batata doce, já é carbo. Só que eu uso a batata doce com casca, e aí eu ponho dois pedaços de cenoura e quatro claras de ovos. A gema eu jogo fora, cozida, não põe cru. Então, eu ponho os ovos, a cenoura e a batata doce com casca, bato com água e tomo. Esse shake você pode substituir qualquer refeição, qualquer refeição. Cara, que maravilhoso. E é top, top, top. Que sacado boa mesmo. É rápido, você toma 15 minutos, você pode treinar. Não vai fazer mal. E não tem aquele lance de ficar pesadão, né? Não. Até de digerir, fazer aquele processo todo e tal. E você vai usar ela uma hora e meia, que você vai treinar ali. Ela vai te dar energia em uma hora e meia e top a energia. Você vai treinar ali, você vai estar satisfeito. Aí, assim, vai dando essa uma hora e meia, você já vai sentindo que acabou. Porque eu, no meu caso, eu sinto fome. Então, uma hora e meia. Aí eu acabei essa uma hora e meia, aí eu entro o meu pós-treino. Que aí eu acabei de treinar, pré-treino, melhor. Pós-treino, excelência também. Porque você comeu antes bem, você usou aqueles alimentos naturais, treinou. Depois do treino, você precisa comer bem. Você tem que saber, porque é um dos pontos principais. Porque você gastou energia, é onde o seu corpo vai puxar mais rápido. O que você está dando para ele? Então, ali entra muito. E a técnica, cara, a técnica de treino. Então, é onde ficou essa alimentação de excelência. que você falando do e-book, que eu fugi um pouco. Aí, o que surgiu? Eu falei assim, eu vou pegar o que eu faço, a minha alimentação, essas alimentações que eu faço. O que eu como de café da manhã? Até mesmo, dentro do seu Instagram, muita pessoa perguntava isso. Queria as dicas, queria o que você faz. Aí você vê um business ali. Fala, mano, está todo mundo perguntando o que eu faço. Vamos vender essas informações? Sim, sim. Então, tipo assim, eu fazia o meu shake, eu mostrava eu tomando. Aí a pessoa, cara, o que você está tomando? Todo mundo queria saber o que era aquele shake. O que tinha naquelas combinações. O meu pós-treino, eu mostro o vídeo do pós-treino, mas ninguém sabe o que tem. O que tem lá? Então, tipo assim, pô, beleza. Eu demorei anos para descobrir isso aqui. Então, beleza, eu vou criar um e-book onde as pessoas querem essa receita aqui. Toma, mas assim, isso aqui eu sei que funciona, porque eu já ajudei milhares de pessoas e eu uso em mim. E é todos os alimentos naturais, porque eu foco em ajudar as pessoas no shake natural, sem anabolizantes, sem drogas, sem remédio. Fazendo alimentação e treino. Não tem nenhuma picadinha. Isso é polêmico, isso é polêmico, né? Até muita gente acha, né, Alex, que te conhece, a gente tem muito amigo comum, a falar, mas será que não tomou nada? Será que você nunca tomou anabolizante? Cara, nada assim, cara, de forma natural. Assim, sempre igual, por exemplo, treino há muitos anos, né? Tipo, desde os 15 anos, só que as pessoas não pegam isso, né? Elas só veem, assim, o cara tá... O cara tá seco e tal, trincado. Chega no meu perfil, chega ali, o cara chega ali, olha e fala, nossa, olha o shake desse cara, esse cara toma hormônio. O cara tá tomando pra cara? Só que eu lembro que você começou com 15 anos de idade. Espera, o cara não vai saber. Então, uma pessoa que entra e sabe, eu treino faz quantos anos? 21 anos. Só que eu já tive shake e tal, só que depois de um tempo, por exemplo, eu tava meio que o treino... Se você não treina e não alimenta direito, o meu shake não veio. Entrou a pandemia, em oito meses eu mandei o shake legal, porque eu já sabia comer, eu já sabia o treino, eu fui lá e executei com vontade, deixo a minha alma no treino. Aí sim eu treino até a falha, eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Aí sim eu tenho resultado sabendo o que comer, sabendo o que treinar. Então, em oito meses, cara, eu saí de 70 quilos, fui pra 74. Cresci 4 quilos de massa magra. E de 6,5% de gordura, eu fui pra 5,200. 5%! Não tem nada de gordura no corpo. Então, quer dizer, eu ganhei músculo e baixei o percentual de gordura ao mesmo tempo. E natural, velho. Natural. E bato 1.059 de testosterona natural. Natural. Faço exame de ano em ano, tá lá, o último ano foi 1.059, esse ano eu bati 1.049. Por quê? Por quê? Treino, cara, alimentação, por muito tempo, fazendo a mesma coisa, repetida. E outra, comendo, eu não bebo, não fumo, é raramente eu coloco uma bebida de álcool na boca. Então, o meu esquema é só fruta, cara. Shake de batata doce, frutas, comida saudável, salada. Então, o almoço eu sei como comer, café da manhã, o meu pré-treino, o meu pós-treino. Então, onde que eu dei um clique, eu falei assim, se isso faz bem pra mim, com certeza vai fazer bem pra outras pessoas. Porque a maioria das pessoas não sabe comer. Não sabe, eu recebo milhares de perguntas, as pessoas, cara, o que que eu como de pré-treino? Eles me falam as coisas assim, ah, eu acabei de treinar, eu posso comer leite depois, com não sei o quê. Cara, nada a ver. Você fala, nossa, como é que você come esse pós-treino? Ainda mais na nossa cultura, né, cara? Eu quero que você me responda, doutor Alex, qual que é a pergunta que você mais recebe no seu Instagram? Mas antes, eu quero que você até pense aí. Preciso mandar um abraço pra um cara aqui, velho. Preciso mandar um abraço pra um cara aqui. Pensa aí. Bem lembrado. Pra você trazer aí, porque eu tenho, o que a galera mais me pergunta ali, cara, tem umas 10 ali, que é batata, até é engraçado. Então, você deve ter também, com certeza, né? Bom, eu queria, primeiramente aqui, primeiramente não, faz uma hora de podcast, o papo tá tão bom, cara, tá muito massa, cara, tá muito massa mesmo, que a gente tá quase esquecendo de agradecer o nosso patrocinador aqui. Porque eu voltei a treinar também esses tempos, e faz todo sentido pra mim, você acha que eu não tô empolgado? Não, já vai tomar um shake de batata, E agora, a gente vai ficar fininho com essa carteira do Kennedy. A carteira mais top, galera, o QR Code, não sei se tá na tela, se não tiver, coloca aí o QR Code aí, que a gente tá com a promoção aqui, hein? E, galera, pra quem não conhece essa carteira aqui, é uma carteira inteligente, tá? Parece que é só uma carteirinha, né? Fala, ó, carteira minimalista, né? Muito bonita, de couro, mas ela tem um chip, galera. Esse final de semana, eu usei essa carteira aqui pra caramba, cara. Ah, meu céu, é fera. Porque o que eu fiz, né? Quando eu recebi essa carteira? Deixei todos os meus dados nela aqui, minhas redes sociais, né? Meu WhatsApp, um site, tudo mais, uma foto bonitona, né? De apresentação, e a gente tava num evento, uma imersão, galera, esse final de semana, só com uns caras monstros aí. Aí, pra trocar o contato, é só você passar aqui, ó, você passa no celular, já passa todos os contatos. Lógico que você coloca nela, né? Ela tem capacidade pra armazenar 10 gigas. O pessoal, você fazendo isso aí no celular do pessoal, o pessoal deve ter falado, rapaz, que alienígena que é esse, velho? Da onde você tirou o estranho, velho? A tabela FIP já vai lá em cima, já valoriza o passo. Tá louco, ó, passa o seu contato aí, ó, presta o seu celular, você só passa, já aparece. Ele já lê, ele lê e já passa o contato. Aí você tem que só clicar e aceitar, né? Você clica, aceita, aí lá já tem WhatsApp, Instagram, é só você clicar. E lembrando, tudo através de um chip que tem aí dentro dela, Tudo através do chip, da carteirinha da H-Man, que a R-Code tá na tela aí, galera, carteirinha minimalista, Tem espaço pra guardar dinheiro ainda, que a gente acaba tendo uns trocadinhos, né? A gente quase não usa, hoje tudo Pix, detalhe, quer passar o Pix? Você deixa o Pix aqui também? Ô, passa o Pix, você só passa, só aceitar, cara. Então a carteirinha, ela faz a diferença, eu fiz o teste. Não, ainda mais num lugar desse, cara, faz a diferença. Todo mundo, mas peraí, o que que é isso aí? O que que é isso aí? Fala, cara, carteira inteligente, né? E essa é um dos produtos da H-Man, tá? E ela tá com super desconto aqui pra gente, tá, galera? É só colocar a câmera aí, no QR Code, que deve tá na tela aí, se Deus quiser, tá na tela aí, você vai ter um puto do desconto aí, não é conversa de vendedor não, vai lá pra vocês verem. E também ele dá várias dicas, galera, tem o Instagram aqui da H-Man, tá? Isso. O cara é bonitão, né, filho? O Kennedy é alinhadão, tem várias dicas de looks, várias dicas, vários conteúdos, bem interessante. Conteúdo fera no Instagram da H-Man, vale a pena, viu, acompanhar aí. Carteira inteligente da H-Man. Abraço, meu querido Kennedy. Até a próxima. Que fera. Mas e aí, como é que foi a pergunta que você fez? Eu queria saber de curiosidade, porque ele falou, muita gente me pergunta aqui na caixinha, eu queria saber a mais recorrente pra você ali, cara, o que que é? Cara, a maioria do pessoal quer perder a barriguinha ali, né? A pochete, volume, e assim, é onde que acumula mais gordura. Mas eu ia te perguntar isso também. É bom que você já responde aí, tá? Eu já ia chegar nesse assunto, né? Mas bora lá, bora lá, já adianta aí. É ali, a pochete. E o segredo é na alimentação, né, cara? Cara, é difícil, hein? É alimentação. Só de você mudar, cara, o hábito alimentar, você já diminui ali aquele volume. E coisas de duas semanas. Tem pessoas que acham que demora, que tem que fazer dieta restrita, e não. Você pode comer sua pizza, seu lanche, seu chocolate, só que a maioria das pessoas quer comer demais. Ela quer comer pizza, mas ela vai comer, ela come sete pedaços. Ela não come dois. Aí, onde que acumula? Você vai comer um chocolate, você come três, quatro. Você não vai lá, come dois, três quadradinhos. Se você fizer na semana, por exemplo, você pode comer todo dia uma coisinha diferente ali, que pode sair fora da sua dieta, para não ficar aquele negócio ruim. Por exemplo, eu tenho, vamos pôr, sete dias ali, para fazer a minha dieta, a minha alimentação. Só que a minha dieta, eu como de tudo. não tem aquele negócio privado. É claro que eu tenho as principais refeições que eu gosto de fazer, que é o meu pré-treino, meu pós-treino, eu amo fazer. Só que, ah, eu posso comer chocolate? Posso, eu não fico bitolado, vou perder meu shape, não vou ficar trincado, não sei o quê. Não, eu como meu lanche, eu como minha pizza, mas eu como um lanche. A gente, porque eu estou falando caramba e tal, porque a gente imagina que não. Eu já falo, ah, você é um robô, você não come não, velho. Mas a maioria acha que não é nada, e eu como que lá. Às vezes, assim, eu apareço comendo um lanche, a galera fala, não, mas você come lanche? Eu falo, como? Eu não. Deem jeito. Então, assim, mas é a quantidade, as pessoas erram muito na quantidade e come, por exemplo, se você faz seis refeições, se você colocar uma errada, não vai te atrapalhar. Agora, se você faz seis refeições, você come três erradas e três certas, e aí, fica ali no meio. Então, por exemplo, se eu faço, então não é todo dia que eu como pizza, que eu como lanche, mas todo dia eu faço de seis a cinco refeições diárias. E nessas seis, eu faço tudo certa. Então, por exemplo, hoje eu fiz tudo correto, eu não comi nada, eu comi tudo que eu gosto, mas tudo saudável, mas eu posso comer um chocolate hoje, se eu quiser? Posso, porque eu fiz seis refeições certas, um chocolate vai estragar isso tudo? Não vai. Eu fiz um treino certo? Fiz. Eu fui lá e dediquei, deixei minha alma no treino, fiz até a falha total. Fiz. Então, um chocolatinho vai ser combustível para usar de energia. Entendeu? Quanto mais massa muscular a gente tem no corpo, automaticamente o metabolismo acelera, automaticamente eu queimo gordura, o meu corpo trabalha a meu favor. Então, ele trabalha a meu favor. Então, se um chocolatinho, uma pizza ali, não vai fazer diferença, porque eu estou construindo ali o meu corpo, eu estou construindo a minha máquina, a minha caldeira, de queimar gordura e criar músculo. É muito bom você falar isso, né, cara? Porque já desmistifica também a galera que nem começa a dieta. ah, esse cara vai me dar um monte de coisa aqui para comer que eu não vou comer. Porque isso aí tem muito na cabeça da galera, até mesmo na minha. De uns tempos para cá, comecei mais a acompanhar o Criano e tal, essa galera que já tem uns papos mais modernos, porque a gente realmente, a gente tem esse negócio na cabeça, ah, vou fazer dieta, é comer coisa ruim todo dia, mesma coisa, sem poder não fazer mais nada. Teve uns quatro anos atrás, quatro ou cinco anos atrás, que eu passei no nutricionista, e falei, né, queria secar e tal, que estava bem goodinho, como sempre, né, e tal, e falei, não, tem jeito sim, vamos passar, você passa de fazer consulta, beleza, e aí foi, me passou, né, a dieta. 10 dura testão e 10, 10. Não, se fosse isso, estava maravilhoso. Cara, era seis ou sete refeições por dia, e tudo pesadinho, que era aquele negócio de, umas castanhas, com aveia, com banana, e todo dia a mesma coisa. Já fica caro. E era uma coisa que eu não estava acostumado, você está entendendo? Cara, pelo menos na minha cabeça, não tem como você passar um negócio para um cara assim, falar, você come todo dia churrasco, e cerveja, e não sei o que, um monte de coisa, e no outro dia você já pega uma dieta dessa, cara, mano, eu acho que é impossível alguém conseguir levar isso, mudar esse hábito. É até bom você falar sobre isso, porque no caso, onde você passa através do seu treino, a pessoa já tem essa mudança radical, brusca, assim, que tem que já mudar tudo de uma vez, ou é aos poucos que vai colocando ali, trocando os alimentos, no caso mais ruim, pelos saudáveis? Então, assim, a alimentação, muitas pessoas têm dúvida nisso, e a alimentação, tipo assim, que quando eu criei o meu e-book, eu tinha várias opções no sentido, olha, o café da manhã que eu tenho, é esse que eu faço, é um dos meus principais, só que, quando eu não como esse, eu como esse, esse e esse, eu já dou quatro opções, então, quando você vai no nutricionista, ele faz o quê? Ele quer te dar uma dieta, para você seguir, para depois, mês que vem, ele muda e tal, eu não, o meu sentido não é esse, meu tipo assim, tudo que eu como é isso, só que as principais refeições, que eu mais faço, é essas, então, por exemplo, você vai pegar, tipo, você tem quatro opções de café da manhã já, você tem, o pós-treino, eu falo, tem pós-treino, você pode utilizar isso aqui, eu como isso às vezes, mas o meu principal pós-treino é esse, só que é gostoso, é bom, não tem como enjoar daquilo, é, por exemplo, tem gente que come arroz e feijão todo dia, enjoa? Não, não enjoa, não tem jeito, tem, é saudável pra caramba, não tem como, então, tipo assim, tem gente que come frango todo dia, igual salada, eu como todo dia salada, então assim, não tem como enjoar, assim, mas só que assim, tem as pessoas que comem pizza quase todo dia, lanche quase todo dia, muita carne gordurosa, eu não como muita carne, eu evito comer carne vermelha, mas como, mas eu gosto mais no churrasco, mas eu como mais peixe, mais frango, mais salmão, mas por gosto, por gosto, se o cara quiser comer a carne vermelha, ele pode comer, pode comer, porque é proteína, só que, eu particularmente, eu acho mais pesado, quando eu como um peixe, e como uma carne, eu me sinto mais pesado, entendeu? Então, pra mim, do meu organismo, eu não consigo, só que aí eu te passo essas opções, você olha, e beleza, você pode seguir e tal, e a gente, eu tenho o meu, eu tenho o e-book, que é onde você tem as opções pra você seguir, aí você pode calcular, tem uma calculadora de taxa metabólica, onde você calcula seu peso e altura, então você pega a minha dieta e modela pro seu perfil de peso e altura, aí tem as categorias de peso, e tem também assim, uma exclusiva, que aí é na consultoria, que eu pego suas medidas, foto, aí junto com a minha equipe, tem a minha nutricionista, que eu pego a minha alimentação e modelo pro seu perfil personalizado, aí sim, é, que hora que você acorda? então, aqui a alimentação é essa, é o que eu mais utilizo, pra você exclusiva, de acordo com a rotina da pessoa, isso, com a rotina, sua, assim, perfeita pra você, é, com as calorias que você tem que ingerir, tudo mostrando, o seu café da manhã, quantas calorias você vai gastar, e é isso, então tipo assim, eu tenho a minha nutricionista, a gente senta junto, avalia o seu perfil, e fala assim, então ó, vai comer isso aqui, ela vai e faz pra mim, passa, porque é milhares de pessoas chamando, então assim, eu ainda construí um negócio mais fechado, individual, que a gente pega isso, passa a estrutura toda, o treino, e toda a parte da alimentação. O que muda muito, por exemplo, eu treino jiu-jitsu meio dia, segunda, quarta e sexta, então já não, talvez pelo treinamento online, eu vou ter uma base boa, vou ter uma base e tal, mas se eu quiser uma coisa mais, é muito específica, um treino meio dia de jiu-jitsu, né cara, tipo assim, eu acordei às sete da manhã, tomei café, muitas vezes eu vou sem comer, eu treino no meio dia, a uma e meia mais ou menos, olha o tempo bom que eu fico sem comer, cara, então agora você tá falando aí, eu tô até com vergonha, falando, pô, você não tô tomando nenhum shake antes de ir, cara, que foda, e aí você tá apanhando igual um cachorro velho lá, apanhando, chega lá sem força de tudo, já era, sem combustível, com a mão molinha, rapaz, eu não vou ter desculpa se eu comer antes, eu não vou ter desculpa, é, tô apanhando porque eu não comi, entendeu, é estratégia, já, já, é de estratégia, eu creio que muda muito, né, pra quem treina o Gil, o Muay Thai, que vem, é a sua escola, vamos dizer assim, a galera que treina o Muay Thai, deve vir, deve procurar muito, né, porque você fala, você já tem a ideia do gasto calórico ali, do treino, né, cara, deve ser muito bom, mas assim, é mais na, rendimento, a performance, sim, na musculação, então muitas pessoas às vezes vão treinar sem comer nada, aí sente muita tontura, aí treinou, ah, o que você comeu depois? Não, não comia nada, eu faço três refeições no dia, ou duas, então fica muito tempo sem comer, então isso acumula gordura no seu corpo, porque o seu metabolismo desacelera, porque ele fala assim, mas ele não me dá comida, então o que tem que fazer? Desacelerar o metabolismo, e armazenar gordura pra usar depois, então o seu corpo, você come, ele acumula gordura, agora quando você tá treinando, come de três em três horas, ou de quatro em quatro horas, ele acelera automaticamente o seu metabolismo, você queima gordura automaticamente, e quanto mais massa muscular você vai criando, mais energia ele gasta, e aí se você ajusta a alimentação, você fica só pele e músculo. Cara, que interessante isso, que eu já ouvi falar muito a respeito disso, que às vezes não precisa comer, de três em três horas, que não sei o que tem, então faz todo sentido o que você tá falando, da pessoa comer uma vez só, e às vezes comer muito, e o corpo entender que tem que reter aquela gordura, né? Sim, quando você fica muito tempo sem comer, ele faz isso, aí quando você come, e às vezes também, você comer numa sentada só muito, seu corpo sente, entendeu? Imagina só você, aquele tanto de comida, pra quê? Aí eu só quero dormir, só. É melhor, então é, cara, aí libera muita insulina, é melhor você fracionar em porções pequenas, às vezes eu posto o meu prato, as pessoas falam assim, cara, mas você come só isso? Falam, é, mas eu comi outras coisas, duas horas antes eu comi uma barrinha, eu comi castanha, eu fiz um lanche, e aí? Então, tipo assim, eu faço seis refeições, aí a pessoa olha o meu prato, pequenininho ali, mas está ótimo, isso aqui é excelente pra mim agora, depois de três horas eu como de novo. Mas tem um equilíbrio, tipo, se eu comer de hora em hora, ficar beliscando, também não deve ser legal. Não, Se eu ficar de, ah, comi uma barrinha, uma hora depois comi uma castanha também. Não, não, mas vamos assim, a gente tira uma base de três horas, quatro horas, é legal. E tem as principais refeições, né? Que é antes do treino, o que eu falo, as principais refeições é um café da manhã, e ele pode usar de pré-treino, se você treina de manhã, às vezes se você não treina de manhã, você não vai usar, né, de pré-treino, mas eu, quando eu treino de manhã, eu uso o café da manhã, já é o meu pré-treino. Então, eu faço o meu café da manhã, é o meu pré-treino. Acabei de treinar, pós-treino, depois o almoço. Então, eu já fiz três refeições de excelência, que é três refeições antes do almoço, e as melhores, antes do treino, pós-treino e o almoço. Perfeito. Acabou, meu dia já está lindo, depois eu só vou mantendo, depois ali eu faço o lanchinho da tarde, depois uma ceia, alguma coisinha à noite, acabou. Alex, isso que você está falando, é tudo pesado, igual muito nutricionista pasta, essas coisas, é tudo pesadinho que você come, ou como, quando você come, comida boa no caso, tem quantidade exata ou não? Você pode comer o tanto que for? Não, assim, não é o tanto assim, hoje eu já tenho uma experiência de olhar e saber a quantidade, de olhar, lógico que assim, nossa, eu não vou acertar exato, mas eu já tenho uma noção do quanto que eu como, que eu mantenho o peso que eu tenho hoje, a estrutura que eu tenho hoje. Se eu quiser aumentar, tipo assim, eu estou pesando 74 quilos, eu quero chegar a 76, então eu já sei que, naquele almoço, eu vou acrescentar mais, eu já sei a quantidade que eu ponho todo dia, que é anos fazendo. Então, eu falo assim, eu quero aumentar 2 quilos, o treino, todo dia o treino, é o mesmo no sentido de me superar todo dia. Todo dia eu tenho que me superar, e ir até a falha total. Então, todo dia eu tenho que deixar a minha alma lá, fazer o meu melhor. O treino eu sei que tem que ser assim. E a alimentação, se eu mantenho aquele treino sempre, e a alimentação está ajustada, e eu estou mantendo o peso, então está certo. Se eu quero aumentar isso, eu tenho que acrescentar mais comida. Certo. Então, se eu ponho um bife de um tamanho, eu tenho que pôr um bife meio. Se eu ponho aquela quantidade de arroz, eu tenho que colocar um pouco mais de arroz. Aí eu consigo aumentar o meu peso, mas com qualidade. A maioria das pessoas erram nisso. Eu falo assim, não, eu vou crescer primeiro, come muito, cresce para depois trincar. Você está fazendo dois trabalhos, é melhor você já crescer trincado, não é mais fácil? Claro. Você faz uma coisa só, é só você ajustar isso. O treino tem que ser o melhor da sua vida, todo dia. E a alimentação, você quer manter o peso? É a mesma com esse treino. Certo. Você quer aumentar? Aumenta. Se você quer perder gordura, então você tem que diminuir a refeição, se você tem acúmulo de gordura. Diminui mais a refeição e continua treinando até você chegar no estado que você... Opa, agora eu estou muito magro, então agora eu tenho que reverter isso. E aí você troca. Só que, no começo, é bom você aprender a ter a visão daquele prato, assim, a pesar. Depois não, depois não precisa. Depois você põe ali a salada, eu já sei que é essa salada à vontade, isso aqui é esse tanto aqui de arroz, isso aqui é essa proteína. Então hoje eu só já sei a quantidade. Se passar um pouquinho, porque é muito pouco, não vai fazer tanta diferença, entendeu? Agora, assim, um cara que é um atleta, todo dia está ali, tem que ser aquele negócio. Eu não sou atleta, eu não vou competir, esse tipo de coisa. Mas eu quero sempre melhorar o meu shape, claro. Mas eu melhoro nesse ponto, que é o treino. todo dia pegado e a comida igual eu já faço. Eu também, assim, não quero ficar gigante, eu particularmente não quero ficar grande. Mas, né, não quero ficar gigante, quase não passou na porta dele. Só pequeno. Em questão da cachaça, porque esse menino bebe, eu não bebo, né, Fernando? Não, não bebe. Como com varinha. Eu bebo, cara, confesso, é uma coisa que eu gosto, final de semana ali, tomo uma com a minha esposa, a gente abre uma cervejinha, toma duas, três, é sagrado, cara. Sábado e domingo, se tiver de boa domingo também, vamos também. E o álcool em relação a tudo isso, cara? O que você me fala? O que é mito? O que é verdade? Cara, o álcool, assim, é um vilão, né, para o ganho de massa muscular, cara. Ele rebenta o músculo. Então, eu, assim, nunca tive costume de beber. Então, acho que isso me ajudou demais. Já bebi, sim, quando já fui em balada, esse tipo de coisa. Hoje eu não vou mais, assim, mas eu também não tenho costume. Aposentou, né? Já, não, já era. Tá casado, pendurou esteiro. Já era, já era assim. E eu também não tinha costume, assim, mas eu ia em balada, tomava, mas, assim, o que eu tomava? Eu bebia lá três drinks, eu já ficava chapava, porque, assim, não tinha costume. Era acostumado só comer os meus shakes, as batatas, as frutinhas e tal, as coisas, e treinava. Então, assim, quando eu bebia, no outro dia eu me arrebentava. Eu não conseguia treinar igual eu treinava, eu passava mal, aí eu perdia peso. Então, eu falei assim, não, para que eu vou focar nisso aqui? Não é o meu objetivo, eu não gosto, eu bebia cerveja, era amargosa, esse tipo de coisa. Então, hoje, raramente eu tomo um drink. Mas, cara, atrapalha demais. A maioria das pessoas, assim, que não consegue ter muito resultado, porque ainda bebe, chega no final de semana, bebe cerveja. Se você chegar no final de semana a beber uma, duas, long neck, vamos parar pra pensar, duas só, mas o pessoal não faz isso. É bebe cinco, seis, aí depois não sabe, domingo cinco, seis. Aí se você coloca, você bebeu dez no final de semana. Se você colocar durante a semana, daria duas, cara, por dia. Então, tipo assim, o que o álcool vai fazer bem pro seu corpo? Não tem. Tipo assim, a cerveja, que benefício tem? A gente se engana, a gente se engana muito bem, cara, porque a gente fala, vou tomar essa aqui, porque essa aqui tem baixa caloria, essa aqui, não sei o que lá, e o marketing é muito bom da cerveja, É muito bom. Tem que ser a cerveja aqui, que é, eu não lembro, né, ela é pura, sei lá, cevago. Puro malte. É puro malte, isso, fugiu do... Você tá sabendo, mas eu também. Eu já tomei as pura malte. Aí você já fala, não, é pura malte, cara, e tal. É tópico. Você tá piando, né, véi? Só que assim, o álcool, né, cara, e a quantidade de carbo, né, cara, assim, aí vira um vício, né, vira assim, um hábito, vamos dizer assim, que a pessoa que tá relaxa, é mais pro relaxamento, a pessoa fica mais descontraída, esse tipo de coisa. Então, assim, eu sou de boa, assim, eu não, eu particularmente, tem pessoas que gostam de sentir essa sensação, eu já não gosto, e aí no outro dia eu me sinto mal, com um corpo estranho, então eu preferi não tomar mais, assim, você não bebe, não, não beba, assim, é raro, mas se eu estiver num barzinho, eu tomo um drink, às vezes eu não consigo tomar tudo, mas eu vou lá, dou umas bicadinhas e tal. Então, atrapalha, Bixe, atrapalha e ajuda a barrigona também lá pro espaço. Com certeza, com certeza, demais, né? Ah, voltando no lance da barriga, que a gente fez a pergunta, né, qual que é a pergunta mais frequente que você tem, que é secar a barriga. E no caso, você passa a comer alimentos saudáveis, só de comer o alimento já perde, ou você tem que treinar paralelo também? Cara, só de você mudar a alimentação, você já diminuiu a barriga. O principal é a comida. Mas é, perde tudo do corpo ou só a barriga? É porque o local mais, que tem mais gordura no caso é a barriga, Sim, o local mais, assim, é na barriga que acumula, mas, desculpa, quando você faz a alimentação e já muda, é o seu corpo inteiro sente, né, cara, seu corpo inteiro. Mas, assim, quando tá mais acumulado na barriga, a pessoa já sente o desinchazo. Então, tipo assim, tem pessoas que já compararam a alimentação, minha ali e tudo, em duas semanas, cara, já viu muita diferença. Por quê? Tava acostumado a comer muita coisa errada, não sabia tomar café da manhã, tomava um copo de leite com café, ia treinar. Então, não sabia comer e aquilo ali faz mal pra ela e ela não entendia, não comia nada, depois só ia almoçar e aí comia muito e comia muita carne. Então, quando você já ajusta esse ponto da dieta, cara, assim, que não é uma restringir, mas só aprender quais são os alimentos melhores, porque a maioria das pessoas não sabe quais os melhores alimentos, cara, saudáveis, que vai fazer diferença no seu corpo. Só de você ter esse feeling, cara, você já muda em duas semanas. Nossa! Você já muda em duas semanas. E aí, se você treinar, você potencializa isso. Então, se você começa a fazer essa alimentação, começa a treinar, caramba, aí o músculo começa a vir, exige mais, aí você começa a mudar e já é. Porque aí o treino já não é pra perder peso, é pra ganhar massa muscular, pra desenvolver músculo. Não tem nada a ver com perder peso, não. Não sei, porque assim, é muito relativo, porque assim, a pessoa que tá acima do peso, automaticamente ela treinando e comendo certo, ela vai fazer o quê? Ganhar músculo e perder gordura. Automaticamente, todo mundo quando começa a treinar, se ela é magra, ou ela tá acima do peso, ela vai ter benefício de queimar gordura e ganhar massa muscular. Não tem como, não. É assim, só que manda muita alimentação. Então, você tem que entender, a pessoa que tá mais acima do peso, ela diminui as refeições menos, porque ela tem muita gordura. Certo, tem que gastar aquilo ali. Tem bastante gordura. vamos queimar isso aí. Então, você não precisa se preocupar muito. É claro que você tem que comer pra ter energia. Você tem que comer. Tem pessoas que ficam sem comer. É um erro. Você tem que comer. Come, mas menos, menos, pouco. Passarinho e treina. Você vai começar a queimar gordura pra caramba. Aí, beleza. Aí você, pô, agora eu tô no ponto legal. Agora, então, vou manter essa alimentação aqui e começar a treinar. Aí, você vai ajustando durante o caminho. Agora, a pessoa é magra, quer dar um volume, ela só magrinha, eu quero crescer. Come, mas não é comer qualquer coisa. Aí, porque a maioria das pessoas, come, come. Ele cresce, mas você já viu os caras que tem os braços que parecem mortadela? O cara é aquele rolo de mortadela. Polição, né? É, você olha assim, nossa, o cara treina, mas não tem uma definição. Muita gordura envolvida. Tem músculo e gordura. E aí, você não consegue definir o que é ombro, o que é bíceps. Por causa, come e treina, mas não come a qualidade certa de alimentos, a qualidade do alimento certo e também a quantidade certa. Passa. Ele passa, então ele tá errando na dieta. O cara é fortinho, mas você vê que tem barrigão de... Sim, arredondona. Aí você vê que o cara é fortinho, coloca uma camiseta e tal, mas só que não tá trincado. Eu, particularmente, eu foco na qualidade. Eu foco, assim, em melhorar mais a minha qualidade muscular. Não é tanto ficar muito grande. Porque eu tenho 74, eu aparento ter 80. A maioria das pessoas, cara, mas você tem 74, eu tenho 74, eu não chego nem perto. Eu falo assim, cara, mas é porque é a qualidade que influencia. Não é assim, não adianta aí a pessoa assim, você vê o peso, ela me manda a foto, fala assim, cara, eu quero chegar a 90. Fala, mas quanto você tá? Não, eu tô com 78. Falei, não, mas 78 é o jeito que você tá, você quer chegar a 90 pra quê? Se você chegar a 75, eu tenho 74, tá bom, você é o meu shape? Ele, nossa, cara, é o meu sonho. Falei, então pra que você quer chegar a 80? Uhum. Então, assim, a pessoa confunde muito isso de crescer e achar que é o legal, não é, cara, o legal é trincar, definir, se olha aquele shape ali definido. É lógico que tem uns caras que é grande e é trincado, mas pra você ficar muito grande e trincado, os caras usam os veneninhos, cara, aí não tem jeito, sim, mas não é o foco, o foco é a qualidade muscular, saúde, longevidade, pra você prolongar, porque uma hora vai te cobrar. Eu recebo milhares, cara, de pessoas que me mandam mensagem, falam, cara, mas eu tô tomando anamolizante, tô fazendo isso e isso. Olha aqui, cara, o meu shape. Cara, não tá legal. Assim, o cara tá inchado, não tá trincado, e aí começa a dar um problema de saúde, começa, aí o cara para, o testosterona do cara vai lá embaixo, aí ferra. Aí o cara tem que tomar um remédio pra outra coisa, pra inibir mais não sei o que, por causa daquilo ali estoura os hormônios, então, cara. aí virou uma bagunceira. E assim, e aí sim, o que eu peguei firme é nisso, cara, ensinar a galera que assim, olha aqui o meu resultado. Eu não preciso tomar essas paradinhas pra ter esse resultado aqui, eu tô satisfeito, não quero ficar gigante, mas, cara, olha a qualidade do meu músico, olha a saúde que eu tenho, eu me sinto saudável, eu me sinto bem, e é isso que eu quero ensinar pra você. Perfeito. Você comentou aí do leite, cara. Eu queria saber da sua opinião do leite pro ser humano, que hoje tem várias, né, a gente vê o Lair Ribeiro, a gente pega uns cortezinhos aí, e na sua opinião, o leite faz mal pro ser humano? Cara, assim, o leite era pra ser cortado, né, porque assim, sua mãe te dá o leite, você tem a fase de amamentação, depois você acaba, o ser humano que inventa o negócio de tomar leite da vaca e tal. É mesmo? É, porque assim, cara, você não precisa tomar leite pra sobreviver, eu assim, cara, é raro eu tomar leite, eu não falo que não, mas eu tomo às vezes com sucrilhos, que eu gosto de tomar um cereal, aí eu gosto de usar o leite, mas às vezes eu uso o leite ninho, em pó, e põe com água, pra dissolver. Mas, por exemplo, o leite da vaca, tirado da vaca, você ferve e tal, cara, tranquilo, mas esses leites assim, caixinha, cara, imagina só, o leite perde facilmente, você coloca leite de caixinha principalmente, cara, é só química, meu irmão já trabalhou em leticínio, cara, o leite chega perdendo. É um veneno o trem, Aí quer dizer, você tá tomando veneno, é assim, é só química, então, eu, eu não tomo, e não aconselho também, então assim, agora da vaca, um leite mais, se tirar dali, fervido e tal, tudo bem, até releva, assim, vai, mas não faz diferença, cara, esse é hábito, por exemplo, sua mãe desmama e pá, mamadeira, com leite, e aí vai, vai desmamar, às vezes tem criança com nove anos, com nove anos, seis anos mamando, e aí ainda pega um hábito, e hoje, até hoje, toma leite, tem gente que toma leite? Toma, de vez em quando eu tomo, tá vendo? Leite, café, leite com nescau, de vez em quando, é de vez um pingado, aí já mete aquele pãozão, com aquela manteiga no meio, pra ajudar, pra equilibrar, pra equilibrar, pra caramba. Falando nisso, quais alimentos comuns, que a gente come no dia a dia, que é um veneno, cara, igual a gente já falou, tipo, leite, no caso é manteiga, pura gordura violenta, gordura, tipo assim, carne muito gordurosa, cara, a maioria das pessoas, comem carne muito gordurosa, muita massa, mas assim, a maioria das pessoas erram na quantidade. É quantidade. É quantidade, assim, e na qualidade seria isso, né, você selecionar melhor, assim, quanto mais você ir pro lado natural, menos industrializado, coisas prontas, pacotadas, cara, é melhor, é fruta, batata doce, inhame, cara, é mandioca, o frango, o ovo, então, cara, as principais refeições, tá aí, cara, da natureza, então foca mais nisso, foca mais, coisa mais natural da natureza, que, véi, não tem erro. Descasque mais, desembrulhe menos. Isso, isso, é bem isso, é bem isso. Ótimo. Você viu? E falando a respeito disso, de coisas industrializadas, e a diet e light, essas coisas, funcionam? Tem diferença? Cara, assim, muda, né, assim, tem embalagens que enganam muito, né, assim, se eu olha, ah, é diet, não sei o que, é bolacha, cara, mas não tem nada. Bolacha, eu até pensei no que é, que não é, né, não sei o que lá, fit, né, que não, aí você vai ler lá, véi, não tem nada de fit. A destra é fit? É, 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 não tem nada de fit, cara. Então, assim, engana muito, então você tem que ficar de olho no rótulo, realmente, o que você tá falando, tá ali, mas é isso, assim, tem, assim, menos açúcar, sempre tem algo que, realmente tem umas empresas verdadeiras, que, sim, que se realmente coloca aquilo que tá na descrição, mas tem umas que, né, cara. Você toma uma coca, por exemplo, uma coca zero? Toma, você toma? Toma, toma. Coquinha, não, normal também, não precisa ser zero não, coquinha, é, caramba, às vezes eu vou comer uma picanha, cara, não tem jeito de tomar suco, aí assim, eu tento, mas é coca, aí então, assim, eu faço churrasco, também não é direto, mas eu gosto de comer carne no churrasco, então quando eu vou fazer um churrasco, eu gosto de tomar uma coquinha, às vezes eu tenho zero, às vezes normal, às vezes vou comer um lanche, já que eu tô comendo um lanche, eu vou comer uma coca, entendeu? Porque combina mais, claro, entendeu? Eu tomo, não dá nada. Você vai compensar depois do treino, que você sabe que você vai... É, é aquilo lá, tipo assim, durante a semana, pô, eu treinei bem, fiz tudo, assim, vou comer um lanche hoje, uma coca, beleza, sem ressentimento, tranquilo, no outro dia eu tô trinchando, vai virar combustível. Nossa, sensacional. Isso aí, o povo que tá assistindo, que vai assistir a gente falar, cara, vê o corpo desse cara, e falar ainda que o cara toma uma coquinha, né, come um churrasquinho, de vez em quando toma alguma cervejinha, alguma coisa, cara, o povo vai falar, meu Deus do céu, eu preciso comprar esse treinamento. Pizza, cara. Você falou do chocolate, tem a lenda, né, que você acabou de almoçar, ou jantar, não, sempre tem um pedacinho pro doce, eu ouvi isso a vida inteira. Não, isso aí é verdade. Nossa, tô cheio. Não, mas tem um pedacinho, tem um espacinho pro doce, sempre tem um espacinho. Não, docinho, cara, nossa senhora. E aí, pode? Pode, pode, cara, é igual a quantidade, será que é todo dia que você vai fazer isso? Precisa ser todo dia? Não, mas assim, se você faz todo dia, então como vai ser o seu treino amanhã? Entendeu? Vai compensar. Vai compensar, então assim, não precisa ser todo dia, mas pô, três vezes na semana. Chocolate amargo também. Sim, chocolate, eu adoço muitas coisas com mel, cara, mel puro, eu não utilizo açúcar, é raro, eu gosto de comprar um mel puro, velho, purão, eu utilizo só o mel. Difícil, onde você tá comprando esse mel? Eu pego do Benício, cara, depois a gente passa o contato, o Benício, o senhor Benício, ele que é o apicultor lá, um senhorzinho, ele que tira a abelha puro, cara, eu tomo assim, cara, eu gosto de usar até pra, você já usou uma autodestrina? Demais, é. Pra treinar, por exemplo, você vai treinar, você comeu, mas por exemplo, durante o treino, sabe o que você pode fazer? Uma dica aqui, galera, top. Anota aí. Durante o treino, é como se utilizasse uma energia, o beija-flor, o que que ele vai lá na florzinha? E ele fica voando, ele gasta energia e já repõe ao mesmo tempo. O mel, ué. Então, o que que eu faço? O mel durante o treino. Nunca tinha ouvido falar isso. Porque é um açúcar, por exemplo, uma autodestrina, a pessoa fica usando esse tanto de coisa ruim, o ser humano que fez, e açúcar ruim, aquele pó ruim. Industrializado, que treino, o que que tem aqui lá? Pura açúcar, você tá um veneno. Aí, e o mel? O mel não, cara, o mel natural, cara, milenar, não tem nem, o negócio não perde. Então, quer dizer, o mel carboidrato libera muito rápido, carbo de excelência, então eu ponho na água, mel na água, chacoaio, fica aquela água suja, só que é a energia. Você vai treinando, você tá ali gastando energia e já repondo, ao mesmo tempo. Então, eu tenho mais tempo de treino. Pro Gil, moa e tal. Que sacada, velho. Tudo, você vai reponendo. Não tem aquele carbap? que os corredores de maratona usam o carbap? É, cara, o mel, velho. É um carbap natural. Natural, cara, aquilo lá vai fazer bem pra sua saúde antioxidante, cara, as propriedades ali da natureza, tá ali, e eu tipo assim, as pessoas não usam. Nossa, eu vou até anotar aqui, pra você me passar o telefone desse rapazinho. Não, top. Olha, essa sacada aí foi maravilhosa. Essa sacada é doida, é dica de ouro. Dica de ouro, pra quem anda de bike, longa distância, cara, você põe ali e fica docinho, gostoso, e assim, você vê que já te renova, porque a energia é carbo, você tá perdendo, o seu corpo precisa de quê? Carboidrato, de excelência, é um mel. Pau, o melzão já era, voltou. Aí quer dizer, você consegue fazer mais sério, você não cansa tão rápido, você tá renovado, você tomou ali, pô, dois, três minutos, o seu organismo já tá puxando, é água e mel. Puta, cara, que loucura, muito mais rápido também, que massa, Sim, rapidamente já absorve, já fica, cara. No café, eu tomo café sem açúcar também, eu não sou muito fã, de adoçante. Eu também não, café sem açúcar, purão. Mas pra galera que tá tentando, tomar, talvez... Café não tem problema nenhum, tomar assim, mesmo que seja sem açúcar, não tem nenhuma restrição, termogênico assim, a pessoa me pergunta, mas você toma termogênico e tal, eu utilizo o café, café, um café com qualidade, um café de qualidade aí, aí eu utilizo de termogênico, que aí dá um picozinho de, né? Sim, dá uma ligada aí. É, dá uma ligadinha assim, e é bom, é gostoso, eu gosto também, antes do treino, faço meu pré-treino, tomo um cafezinho, de qualidade sem açúcar, e treino. Aqueles brabo mesmo, aqueles pré-treino industrializado. Não, não, já utilizei, mas não... Tem uns nomes cabulosos, você olha, você já dá até medo lá, chaveirinha, aqueles negócios. Você tá louco, não, não, não rola. Rapaz, minha mulher toma muito isso aí, ah, tá meio desanimado, vou tomar meu pré-treino, toma, fica o olho desse tamanho assim, você não sinistra, deve fazer um mal violento. É, não dá, cara, porque assim, é a comida, vai e sai pra boca. É alimentação, treino, mas é a mente, né, cara, a mente que manda, você tá ali ligado e vai fazer. Eu acredito nisso, eu comecei a treinar em jejum, cara, de manhãzinha. Depois que eu escutei o Cariano, essa galera falando ali, falando, cara, é lenda que você tá consumindo ali, você tá consumindo o que você comeu no dia anterior. Então, eu acordei de manhã, falei, cara, eu comia pra ir treinar, falei, nossa, não posso ir fraco, né? Aí eu comecei, cara, não vi diferença nenhuma de manhãzinha, pra mim foi muito bom, porque eu já acordo, calço, tendo, voltei a treinar agora também, né? E já vou, já treino, aí eu volto, já tô com fome, porque eu não tenho muita fome de manhã, também. Aí eu já treinei, tô com fome, eu consigo comer bem, né? Com umas frutinhas, dois ovinhos, e tchau, obrigado. Já era. Tem muitas pessoas que utilizam jejum, eu já não consigo, porque eu já acordo com fome. Então, já comi, comi bem e tal, vou dormir, eu já acordo. Se o metabolismo também é aceleradíssimo, você ficou oito horas sem comer, tá acostumado três em três. Então, meu corpo já bate, eu já acordo, eu já faço a minha alimentação, e já treino. Eu não consigo, mas tem pessoas que comem antes, comem bem também, e acorda, não tem esse costume, e usa assim, e funciona também. Tipo assim, não comeu antes de treinar, mas teve energia pra treinar, depois fez o pós-treino, almoçou e foi. Compensou no resto do dia. Dá certo também, mas eu particularmente não uso não. No caso desse jejum intermitente, se não é mais também pra queimar, perder gordura? Independente também. É que o meu acaba não sendo intermitente ali, porque é só acordar mais cedo, treino e já volto e como, né? Intermitente fica, eu acho que é 16 horas, eu acho, né? É, tem pessoa que fica 16 horas, cara. Come só na janta, e depois só no almoço do dia, vem dizer. Vixe, tem gente que faz assim, fica muito tempo assim, aí tem que ver que jeito tá fazendo, será que a pessoa tá tendo resultado? Às vezes funciona só por um certo tempo ali, que o corpo já adapta também, já fica segurando, né? Mas assim, a maioria das vezes que eu vejo é comer, cara. Poucas porções fracionadas funciona mais, na maioria das pessoas, né? Funciona mais fracionar e acertar a alimentação ali. Aí sim dá resultado com o treino certo. Como faz quando você viaja, cara? Com essa alimentação de 3 em 3 horas? Ou igual a gente tá aqui, a gente chegou um pouquinho antes, você costuma levar as marmitinhas? Não, assim, eu não levo marmita, porque assim, eu sempre assim, a maioria das vezes eu como fora, em restaurante e tal, mas aí eu sempre vou treinar, eu tenho minhas coisas, mas se eu viajo, vai ter o restaurante, vai ter as coisas aí, eu vou comer normal. Aí assim, é lógico que isso é um pouco mais fora, né? Do que eu tô acostumado, mas eu levo, levo a minha proteína, uma creatina, então coisa de suplemento que eu utilizo, que é o whey e creatina. Então eu levo. Boa dica aí pra galera. Mas assim, aí alimentação, o café da manhã, às vezes eu vou comer fora, ou às vezes no restaurante, aí eu tenho a minha escolha. Então eu vou comer uns ovos mexidos, não vai ter o meu shake de batata doce, mas vai ter os ovos mexidos. Um torresmin, bem gordurento, mas é bom em doces. Entendeu? Então assim, você pode escolher. Então se eu tô numa pousada, num restaurante, vai ter as comidas boas. Então eu escolho, eu vou escolher lugares que também vai me proporcionar alimentos melhores, que é onde eu vou escolher, vou ter a opção de escolha e eu posso escolher o que eu quero, o que eu como. Perfeito. Então ali não tem erro. De suplementação, só o whey? O whey e creatina, cara. Que é o que você toma? Que eu utilizo aí, os suplementos que eu mais utilizo é o whey, protein e creatina. BCAA? Não, não, nada, nada. Sim, whey, protein e creatina básico. Olha só, cara. Só. Vai pra você ver, eu sei se lascando, gastando dinheiro tudo nesses trens. eu já parei, graças a Deus. Mas antigamente a gente tinha isso, tinha que comprar os packs lá, eu esqueci o nome. Animal pack. Animal pack. Eu já tomei isso aí. E tinha esse lance, e ninguém falava de comida, era só de trem que você tinha que comprar. Mas até hoje... Compre isso, compra aquilo e mistura com isso. E ninguém fala da porra da comida, cara. E até hoje, até hoje, a galera me chama muito, fala assim, Alex, qual que é o suplemento que vai fazer o ganho massa muscular? Cara, qual que é o suplemento que vai fazer isso? Cara, qual que é o não sei o que? Cara, e não é isso. Eu não preciso, tem que tomar suplemento se eu não quiser. O suplemento é uma alimentação normal. É um shake, a whey protein é proteína, é como se fosse um bife, só que é mais rápida a absorção, é mais fácil de preparar. Então assim, eu utilizo de pós-treino, mas por exemplo, a creatina te dá força, então ela recupera o músculo mais rápido. Então creatina, o seu corpo já produz. Então a creatina, você pode tomar constantemente. Tem pessoas que acham que dá pedra nos rins, tem que parar, toma três meses, para três meses, e não. Você pode tomar normal, cara. Então tudo que está infornado na farmácia, essas coisas, já tem dentro dos alimentos. É só saber, aí falando em saber, no seu treino, no que você passa ali, você entra para esses lados também dos alimentos, de passar para a pessoa o que cada alimento tem, traz, ah, esse daqui é proteína, esse aqui é carboidrato, esse aqui é não sei o que. Sim, sim. Porque acho que a pessoa sabendo, né, o que cada alimento traz, fica mais fácil para ela também manter, né? As coisas, ah, proteína serve, às vezes, para aumentar o meu músculo ali, para recompor, então esse alimento tem proteína. Então eu já sei que eu posso comer depois do treino, posso comer. Então, a maioria das pessoas não sabe, tipo assim, mistura muito carboidrato, não sabe que alimentos tem carbo, que alimentos tem proteína. Mas assim, isso é muito fácil, né, hoje com o Google, né, pessoal? O pessoal fala assim, frango é o quê? Proteína ou carboidrato? Esse alimento é proteína ou carboidrato? É só pôr no Google, já acha. Então assim, o que eu passo assim, em toda a parte alimentar, é assim, proteína, a quantidade de proteína. As opções também. As opções, mas aí mostra ali, a quantidade de proteína que você vai comer, que é para o seu perfil de peso, altura, então a quantidade de proteína é essa no dia, o carboidrato são esses, mas assim, eu não especifico, esse alimento é carbo, esse alimento é proteína. Então tem pessoas que sabem, pessoas que estão acostumadas a treinar no meio, entendem, tem o básico, e tem as pessoas que não entendem nada assim, sobre proteína e carboidrato, quais são os alimentos. E aí a pessoa pode dar um Google também, conhecer, começar a procurar mais, né, se ela está entrando nesse meio de, quer saber melhor a alimentação, quer treinar, a pessoa tem que estudar. Que faz sentido para todo mundo, né, cara, que realmente, acho que a partir do momento que você começa a entender, o que que está fazendo, eu acho que é onde que você, até estiga mais, né, continuar a fazer as coisas. Você faz um negócio sem saber o que está acontecendo, e às vezes o resultado não vem, você não sabe onde você está errando. É. E às vezes a pessoa espera imediato ainda, ainda mais que é uma coisa que é mais lento, né, as pessoas que te procuram hoje, é mais iniciante ou avançado, intermediário? Cara, assim, todo o público, a pessoa que está começando, a pessoa que já treinou, vai voltar a treinar, então assim, todo o público, a pessoa que já está avançada, quer melhorar o corpo, então assim, é todo o público, pessoas jovens, pessoas mais velhas, achando que, ai, me procura assim, Alex, eu já estou com 50 anos, eu consigo ter resultado? Claro que consegue, só não tem resultado para quem não faz nada. A partir do momento que você começa, independente da sua idade, você vai ter resultado. Olha, vamos falar do Edmilson, que veio aqui, Edmilson, monstro. A prova viva do homem, eu fiz 50 anos, parecendo um cavalo. Deu aula aqui para a gente também, qualidade de vida, cara. Sim, treina. dá resultado. E é mais uma pessoa que também é daqueles, dos mesmos lives de vocês, é meta, é colocar no papel, é colocar data, tudo isso, cara. Então, e ajuda aí, ajuda. É aquilo, cara, assim, se você se dedicar realmente naquilo, porque muitas pessoas vão muito mais na estética, né, então, tipo assim, quando eu estou lá fazendo um vídeo e tal, as pessoas olham, elas vão muito pela minha estética, e falam, caramba, o resultado dessa pessoa aqui, o resultado do Alex. Mas só que, cara, não é isso, é muito interno, entendeu? assim, é a minha mentalidade, é claro, assim, o conhecimento de alimentação, conhecimento do treino, mas em si é a dedicação, né, cara, a persistência, a dedicação, é continuar todo dia, às vezes você acorda, você não está com vontade, mas eu vou fazer, porque assim, é maior, entendeu? Eu tenho que fazer, então, qual que é o seu objetivo? Você quer realmente ter um, só um corpo, ou você quer ter saúde, qualidade de vida? Porque às vezes, quando você pensa só na estética, as pessoas vão para o remédio, vão para o anabolizante, ela pensa só em externo, cara, e o principal está internamente, eu acho que tudo hoje na vida, tudo que está fora, é porque estava dentro, então tudo que você enxerga hoje, tudo que hoje eu criei, na minha vida externa, você criou primeiro, eu criei internamente primeiro, quando eu vou treinar, cara, eu agradeço todo dia, eu falo para mim mesmo, nossa, obrigado pela saúde que eu tenho, nossa, o tanto que eu sou saudável, eu vou levantar o peso, nossa, eu sou forte, eu consigo levantar mais, eu vou fazer mais, eu faço mais, você consegue, eu automaticamente, eu alimento a minha mente, com pensamentos positivos, e que você vai conseguir, que eu vou conseguir, e que você tem que fazer também, e isso serve para usar para a minha vida, aquele treino, aquela dedicação, aquele esforço, aquele série a mais, aquela sequência a mais, aquele limite que eu cheguei, eu levo para a minha vida, no empreendedorismo, naquela persistência, não, faz mais, continua, eu uso para o treino, continua, faz mais uma, mais uma, você consegue, vai, vai, está doendo, mas você sabe que vai melhorar, vai, vai, então isso, isso fortalece a mente, então, automaticamente, que eu estou no treino, mas eu estou fortalecendo, a minha mente positiva, eu estou fortalecendo, o meu interno, que isso vai servir, para o meu dia inteiro, imagina, eu vou treinar, cinco e meia da manhã, seis horas, e esses pensamentos, jogados na minha mente ali, eu crio meu pensamento, crio a energia, e sinto no meu corpo, então, eu estou ligado, a minha mente, com o meu coração, sentimento, e energia, corpo, conexão, as três conexões, cara, meu dia acabou, já era, aquele momento ali, para mim, eu já, não preciso mais nada, energizei, aí acabou, cara, o resto do meu dia, está lindo, maravilhoso, sensacional, maravilhoso, você almeja para o futuro, Alex, você falou de tudo, você está acordando, cinco e meia da manhã, cara, você é um cara que rala, para caramba, como você se vê daqui, daqui, não vou falar, daqui a dez anos, não, mas, o que é o próximo passo, você fechou a academia, você montou a empresa, você investe na bolsa, você faz day trade, o que você está fazendo, aí, que a gente não sabe, cara, aprendendo, irmão, assim, buscando em melhorar, cada dia a mais, e buscar conhecimento, então, eu busco conhecimento, para como eu consigo melhorar, o que eu faço, em tudo, na alimentação, como eu consigo, chegar em mais pessoas, como eu consigo ajudar, mais pessoas, então, assim, se eu consigo fazer, tráfego para outros países, que eu já estou em 29 países, eu nem divulgo, então, como que eu posso, chegar a minha mensagem, para essas pessoas, como essas pessoas, também podem conhecer, então, assim, cara, eu, o meu objetivo é, cara, eu ajudo 10 milhões de pessoas, então, cara, eu amo o que eu faço, então, assim, o meu objetivo é isso, cara, eu já amo, o que eu faço, eu estou feliz, cara, estou alegre, é o que eu faço, então, assim, cara, se eu fosse morrer hoje, cara, o que você faria antes? Cara, nada, tipo assim, cara, eu estou pleno, irmão, eu estou, assim, cara, eu estou satisfeito, eu só quero fazer, cara, continuar fazendo o que eu faço, e melhor, como que eu consigo melhorar o que eu faço, e eu estou sempre grato, cara, porque, assim, a gratidão, cara, é um dos principais pontos que eu aprendi, é usar a gratidão ao meu favor, independente da situação, se eu posso estar assim, cara, naquela maior dificuldade, eu agradeço, eu agradeço, porque assim, nossa, eu estou passando aqui, mas eu sei que é um ponto que vai melhorar, vai vir coisa boa, vai vir coisa boa, ou então, cara, a gratidão, cara, é um dos pontos mais fortes que eu utilizo, que me faz eu avançar sempre, quando eu me deparo com qualquer coisa, eu agradeço, sempre agradeço, eu não acordo, eu agradeço, eu levo, assim, em todo momento, cara, no meu dia, eu faço várias vezes, eu estou dentro do carro, eu trago esse pensamento de gratidão, porque às vezes a gente esquece de agradecer, às vezes a gente esquece, cara, a rotina doida, maluca, pauleira, a gente acaba esquecendo. Até a surra que você levava quando era menino, tem que agradecer, se eu tivesse, eu não tinha treinado, não tinha feito Muay Thai, olha aqui. Sim, cara, você tem que agradecer as dificuldades, a dor, o que está acontecendo, porque isso, quanto mais você agradece, porque se você reclama, você traz essa energia, você vai trazer essa energia de reclamar, então, quanto mais você fala daquilo, mais daquilo você vai ter. Sim. Então, cara, para que eu vou ficar reclamando, falando coisa ruim, não vai me servir, não vai me levar a nada. Então, eu agradeço, e continuo seguindo o próximo passo. Então, essa energia de agradecer, e, 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 tipo assim, e ser, como eu te digo assim, cara, olhar para você que tem sucesso, olhar para você que, que consegue as coisas, e ficar feliz. Isso também, cara, você se conecta com a energia dele. Porque hoje, a maioria das pessoas, cara, você começa a falar das suas coisas, as pessoas, é, acham que você está falando demais, e, e assim, as pessoas, ela tem inveja, cara. Começa a te achar, às vezes, esnob, fala, o que os caras estão falando, não sei o que lá. Aham. Cara, não, velho, assim, é verdade. Cara, se conecta, cara, quando eu, eu, eu tinha uma motinha, cara, CG Titã, eu encostava no sinaleiro, eu olhava do lado, o cara com a Lange Rover, top, cara. Eu olhava, cara, mas eu me conectava, porque o cara, eu falava assim, cara, eu me imaginava sentado lá dentro, eu, eu conectava com a energia, cara, mas não tinha inveja dele. Aham. Mas eu falava assim, cara, esse cara conseguiu, eu também consigo. Serve de incentivo. Incentivo, cara, cara, esse cara deve saber uma coisa que eu não sei, e eu me contava, hoje você acha que carro que eu ando? Falando de rua. Mas, cara, não é nem isso, cara, mas assim, você comprar o carro, você chega, cara, mas quando eu entrei no carro, cara, é aquele, aquela energia, cara, mas só que, você sabe, você tem, você já sentia essa energia só de você estar do lado daquele momento do carro. você é um cara que veio também de baixo, eu acredito, eu sei, eu não sei muito da sua história, mas que eu já acompanhei algumas coisas, você já anda em carro top, da hora. É um sonho realizado. É um sonho realizado, é bom, é, cara, mas você sabe o que é mais gratificante? É o que você tem de conhecimento. Exatamente. Para você chegar nesse carro aí, você, cara, não é o carro em si, não é a mansão, não é nada disso, cara, é o que você tem de conhecimento, eu posso perder tudo, cara, amanhã, porque eu posso, eu sou um cara de negociação, eu sou empresário, eu faço negócio, eu posso errar, mas, cara, eu não, tudo que eu tenho aqui, cara, ninguém me toma, ninguém me toma. Eu sei, eu construto de novo. A sua mentalidade e o seu network, que você está aqui hoje, aceleraria, cara, assim, eu já parei muito para pensar isso aí, tipo, em um ano, talvez você teria quase tudo que você tem hoje, se você perdesse. Sim, porque assim, no começo você tem uma mentalidade, o principal é a construção de mentalidade, o que eu tive que aprender a superar aquele obstáculo, o que eu aprendi com aquilo, os livros que eu li, e outro pensamento positivo, a gratidão, e sentir feliz pelo outro. Sim. Quando você sente felicidade pelo outro, cara, você está com aquela energia positiva, você vai atrair aquilo. Agora, quando você, nossa, o cara tem aquilo ali, não, olha lá, o cara é boyzinho, o cara não sei o que, cara, não é de pequeno. Chega nele e pergunta, cara, chega nele e fala assim, ô Bruno, cara, o que você faz, cara, como é que você conseguiu? Você começou assim, que você já tinha dinheiro? Não, cara, eu acredito que não, não é, não tem jeito. Quando eu comecei a produção, cara, Franca, né, terra do calçado, cara, é impressionante, as pessoas assim, que eu dei algumas indiretas para alguns conhecidos, ô, eu estou começando a produzir, cara, eu não tenho noção, eu queria tanto conhecer uma fábrica, nunca, por mais que eu sou em Franca, eu nunca tinha trabalhado, nasci em Franca, nunca tinha trabalhado em uma fábrica, cara, então eu não tinha noção. Aí dava umzinho direto para uns parceiros que tem fábrica, né, ô, então, rapaz, nunca produzi nada, eu ia ter vontade de conhecer uma fábrica, viu? Fazia até assim, né? Dá até um cutucão no homem, nada. O cara já mudava de assunto e não sei o que, eu meio que vergonha de pedir e tal, para alguns eu pedi, que já tinha uma certa liberdade assim, né, eu falei, cara, nossa, queria conhecer essa fábrica para servir de, tem uma noção que eu estou montando a minha e tudo mais, não, vamos sim, ô, semana que vem, não, estou mudando não sei o que lá, semana que vem dá, cara, os caras ficavam me enrolando, velho, não abriu as portas, aí pessoas que eu nunca vi na vida, não conheço, que já ouviram falar de mim, foram as que abriram as portas, cara. E as pessoas que dão certo hoje em dia, certeza, sem dúvida. Voam, os caras primeiro já estão muito na frente dessa galera, que eu só estou imaginando, não vou nem citar os nomes, e os caras estão muito na frente, anos luz, e hoje a gente tem um puta network, conversa com os meninos aqui, às vezes vai um funcionário deles que já trabalhou lá, deixa o currículo, às vezes eu preciso pegar um, ô, fulano trabalhou aí, o cara é bom, ô, o cara é bom, velho, saiu porque está longe para ele, pega o cara, o cara é bom, ô, tal máquina, você viu, cara, a gente criou um relacionamento, e eu cheguei lá, e assim, graças a Deus eu pude ensinar muita coisa também, cara, então não fui lá para sugar, fui lá para aprender o que eu não sabia, o básico, isso que eu não sabia, cara, nossa, que legal isso aqui, legal, cara, mas já pensou em fazer isso aqui? Putz, cara, eu tenho fábrica que faz 30 anos, eu não tinha pensado. A gente sempre pode agregar alguma coisinha, né, cara, a gente sempre pode. Não, você tocando nesse assunto, olha para você ver, quando você tem aquela mentalidade de ajudar o próximo realmente, de conectar com aquela pessoa, falar assim, cara, eu te ensino, chega aqui, cara, vamos somar junto, porque aí você enxerga alguma coisa que eu não enxerguei, e aí automaticamente você fala, nossa, cara, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado nisso, então tipo assim, realmente o cara está de coração, o cara quer, e a maioria das vezes esses caras se dão bem, porque eles se conectam com pessoa também, por exemplo, você se dá bem, ele se está bem, então tipo assim, soma, porque assim, você está ali para agregar, você não está para sugar, é como você está falando. Ixi, fizemos já negócio junto, comprou material junto, já fizemos, cara, é... E os dois e todo mundo saiu ganhando, né, cara, a gente compartilhar conhecimento nunca... Não, cara, não adianta, você vai fazer negócio, cara, os dois tem que ganhar, quando um está ganhando demais, cara, não está errado, você automaticamente, quando você vai fazer um negócio, você já tem que pensar assim, cara, eu vou fazer um negócio com o Bruno, cara, automaticamente, cara, vamos fazer um negócio assim, cara, mas vamos pensar junto aqui, tem que ser o ganho, é, cara, legal para os dois, claro, porque senão, cara, você nunca fecha negócio, cara, quando você só quer ganhar, não dá certo, exato, falando em negócio, eu vou falar de um negócio aqui, rapaz, pensa aí, que você vai ter que fazer uma mensagem aí, deixar uma mensagem para a população, vai pensando aí, que a gente vai te colocar na sinuca de bico, e eu queria agradecer nosso parceiro aqui, gente, aguenta aí, que o Alex vai mandar uma bomba aqui para nós, mas só agradecer aqui, nosso patrocinador, o cara que acreditou aqui no nosso projeto, o QR Code vai estar na tela aí, né, a H-Man, galera, a carteira inteligente, a carteira de couro, e ela tem um chip, pessoal, para fazer toda, é até engraçada a frase que o Kennedy usa, né, a independência do cartão, porque você não precisa mais usar cartão de visitas, essas coisas antigas, né, cara, você passa a carteira no celular aqui, você passa ela no celular da pessoa, aparece um pop-up, a pessoa clica, e nesse pop-up já tem todas as informações que você coloca na carteira, se você colocar seu WhatsApp, sua rede social, seu site, um álbum de fotos, um catálogo, o Pix, ó, passa o Pix, passa a carteira, então a carteirinha, ela tem 10 gigas, né, a carteira inteligente, galera, e esse é um dos produtos da H-Man, o QR Code está aí na tela, tá, ele fez um super desconto, para quem assiste o podcast, e é desconto real, galera, não é descontinho de 10, 20% não, tá, pode olhar o preço na carteira, faz um teste, olha o preço na carteira, da carteira no site, sem o QR Code, e depois coloca aí, a câmera do celular no QR Code, vocês vão ver o desconto, vale a pena, tá, eu uso, galera, sou suspeito de falar, mas ó, é um negócio que, fez sucesso no final de semana, no rolê que você deu, né, na imersão, eu estava paquito, viu, o Kennedy vai ter que me patrocinar, uma dessa aí, ó, a carteirinha é top, essa carteirinha, já está demais, cara, para fazer os network, igual você está falando, facilita demais, vai tirar cartão, para quê aí, você vai digitar, você está nervoso ali, às vezes, vai digitar o seu Instagram, procura, não acha, não, espera aí, já pega aí meu Instagram, é lindo, cara, e detalhe, isso aí é, funciona sem a internet, né, não tem internet nem nada, isso aí é só, só um chip, só lembrando, né, que maravilhoso, ô Alex, né, a gente já está caminhando para o final, mas antes de você deixar uma mensagem legal, para o pessoal aí que tiver interesse no curso, como é que faz para chegar no seu curso ali, é só no Instagram, tem um site, como é que é? Não, você pode entrar no Instagram ali, arroba alexbevilá, com o underline, tem o link aqui também, o link, e me chama lá no Instagram, então, eu estou sempre lá, você não é aquele cara que não responde a galera, não pode chamar, eu estou full time ali, converso com o pessoal, mando áudio, assim, converso com a galera mesmo, então, e é você que responde, né, sim, eu sim, eu tenho equipe também, mas cara, eu estou ali full time, sempre respondendo o pessoal, porque assim, imagina, milhares de pessoas me chamando, mas assim, eu estou ali direto, cara, direto, eu falo, nossa, é você Alex que responde, eu falo assim, cara, estou aqui e tal, direto, cara, estou ali, então assim, ali na rede social, ali você me acha, e ali assim, se tiver interesse em algum treino, alimentação, firme, alimentação de excelência é comigo, pode começar já passando para nós aqui, o treino e a alimentação, tenho certeza, só de chegar no Instagram lá, já tem muita informação, já tem uma pancada de coisa, a galera assim, me manda resultado, cara, fala assim, Alex, eu comecei a te seguir só nas suas dicas aí do feed, olha o resultado que eu tive, eu vi lá um destaque de transformação, cara, antes e depois, a galera assim, chega ali, começa a aprender, né, cara, ver a técnica, ver o movimento, muitas pessoas executam exercício errado, cara, machuca, põe muito peso, então, começa a ver a técnica, e fala, cara, eu nunca vi isso aqui, no TikTok, cara, tem vídeo lá que bateu 3 milhões, porque, é umas técnicas que o cara fala, mãe, isso aqui é diferente, e começa a usar, o cara tem resultado, então, tipo assim, eu estou mostrando ali, mas se a pessoa usar aquela técnica, ela já vai ver a diferença no corpo, claro que não é de um dia para o outro, mas se você usar ali um mês, dois, você já vai ver a diferença, vou acompanhar lá, você já vai, você vai lá, você vai ver a diferença, isso aqui muda mesmo, cara, detalhe que faz todo, é o detalhe que faz a diferença, é o detalhe, como respirar, o pessoal não consegue respirar, cara, durante o treino, a maioria das pessoas erram quando respira, não fecha escápulo, aí é difícil fechar, você tem que ter uma consciência corporal, de entender ali, o mecanismo de fechar, e movimentar aquele determinado músculo, isolando ele, então, isso é treino, é treino, e faz diferença, isso é treino concentrado, né, que você tem que concentrar não só na força que você está fazendo, como também na respiração e tudo mais, então, é isso de concentração, cara, consciência é onde que, dá muito resultado isso, você ter aquela consciência, como se fosse uma meditação durante o treino, porque até mesmo, cara, eu quantas vezes já fui para a academia, você vai levantar um peso, sua cabeça está imaginando, não tem nada a ver, você nem sabe quantas repetições você fez, se você não fez, se você está na primeira, se você está na segunda série, e isso faz diferença, a concentração, a consciência corporal para você, tipo assim, porque o pensamento que manda o movimento, então, se você não está pensando concentrado naquilo, cara, faz diferença, porque eu concentro, eu tento isolar o máximo possível, cara, para eu mandar o estímulo só para aquele músculo, sem movimentar nada, isso faz total diferença no treino, no movimento, imagina só, você tentar mandar um estímulo para o seu cérebro, por exemplo, igual você pisca o olho de cá, pisca o olho de cá, tem vezes que tem gente que não consegue pescar o olho de cá, mas quando você tem esse controle, é tudo cerebral, então, quando você consegue mandar um controle, só daquele músculo do bíceps, cara, aí eu consigo hoje sentir que só o meu bíceps que está puxando o peso, só o meu ombro que está, e é isso, cara, imagina com carga, nossa, maravilhoso, e aí é onde que dá a diferença, e fazendo isso todo dia, repetidamente, até a falha, se você vai na academia, tem gente que é foda, vai fazer um bíceps, o cara está mexendo até o, tudo, você fala o cara, rapaz, é raro, aí realmente, você vê o cara fazer alguma postura, certinho, igual tem uns vídeo de lá, mano, o ombro, o cotovelo nem mexe direito assim, né, e tal, tudo, cara, é outro padrão, né, não, é outro, e assim, você precisa de concentração, menos carga, às vezes não é muita carga, às vezes o cara treinou do meu lado ali, eu falo assim, mas não é melhor você fazer assim, sim, eu vou te dar uma dica que eu utilizo, aí o cara olha assim, e ele fala assim, não, eu vou acreditar nesse cara, esse cara tem shape, e assim, você é um cara falando também, às vezes não dá muita moral para quem tem resultado, né, agora você tocou no ponto chave, isso é verdade mesmo, cara, é igual você ir no nutricionista mais fofinho, é, cara, não dá, não dá, não dá para acreditar, mas como é que essa pessoa vai me ensinar, não é preconceito, pelo amor de Deus, não é, mas a pessoa que vive disso, você vai no dentista, o dentista está faltando um dente, não tem congruência, não faz sentido, não faz jeito nenhum, porque assim, a pessoa, cara, igual por exemplo, eu tenho resultado, mas assim, eu próprio, eu faço, então como que eu vou falar para você, eu como isso aqui, você olha para mim e fala, o cara não está legal, é isso que você está comentando, não vou comer não, não faz sentido, então, mas por isso que hoje, assim, eu mostro uma coisa que eu como, a galera quer saber, o que é isso aí, o que tem nisso aí, por quê? Ele associa o meu shape com aquilo, e tem razão, porque eu estou comendo aquilo, eu estou, entendeu? E é o que você falou, desde o começo, a gente é o que a gente come, é, então assim, cara, não tem jeitão, igual você falou assim, cara, ninguém vai, a pessoa vai te ensinar finanças, aí ela ganha 3 mil, aí você ganha 10, aí a pessoa, eu vou te ensinar a gageia, mas você ganha quanto? Não, mas eu estou ganhando 10, cara, você quer me ensinar, você tem que ganhar 50, claro, não tem loja, às vezes o cara tem um conhecimento, por exemplo, o nutricionista, um cara que está acima do peso, às vezes ele tem o conhecimento, mas às vezes ele não usa, ele não usa, não pratica aquilo, mas realmente o cara tem o conhecimento, mas não usa, cara, mas e aí? Mas a teoria é diferente da prática, é diferente, eu sei que tem que ter o déficit calórico, mas e aí, para chegar nesse déficit, você vai passar, igual o Fernando deu o exemplo aqui, sensacional, você vai passar isso, isso o cara nem faz, no outro dia o cara já não faz a dieta, desanima, porque passou só a teoria, ele falou, mas na prática, eu sei que se eu não te passar esse pão que você gosta aqui, você não vai fazer, então come o pão, cara, nesse horário é o pão X aqui, você pode comer, mas ó, você vai ter que treinar, você tem que fazer isso, tal, 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 né? A prática, né cara, assim, a prática leva à perfeição, né, assim, a prática, assim, para você ver, antes da teoria veio o quê? Tipo assim, o médico, você põe lá atrás, antigamente, era teoria ou os caras abriam os caras e faziam? O teste, né? Para a prática ali mesmo, né? Para a prática, e depois que teve a teoria, como é que vai ter teoria, sendo que se você não fez, não existe, tudo primeiro é o quê? Prática, para depois experimentou, deu certo, vai anotando, o que funciona mais, aí depois, não, então essa aqui é melhor, essa anotação aqui, então essa é a mesma coisa, lá atrás os caras iam operar, que jeito, não tinha anestesia, não tem nada, o cara abriu os caras lá, e não, aqui fica, e foi anotando, e aí onde que existe os livros, hoje que, beleza, já teve pessoas que passaram, mas é prática, velho, hoje não adianta, você pode ler livro, e tal, se você não tem prática, não adianta de nada, é os dois é unido, perfeito Alex, e só para fechar tudo, que a gente falou aqui, que a gente conversou sobre muita coisa, sobre o sono, qual realmente a importância, que tem do sono, em cima disso tudo, para fechar com chave de olho, cara, influencia demais, se você não dorme direito, então tudo influencia, é onde que o músculo descansa, e recupera, e isso também, tem pessoas que às vezes treinam, no negócio de descanso, de músculo que você está falando, a pessoa às vezes me pergunta muito assim, Alex, eu posso fazer abdominal todo dia? Não, porque assim, você está machucando o músculo, não deu tempo nem de melhorar, então assim, eu, quando o meu músculo está doendo, por exemplo, eu treinei perna, ou bíceps, por exemplo, perna, treinei segunda, aí eu fiz um treino top e tal, fica segunda, terça, quarta, quinta, doendo, eu não vou treinar, está doendo, tipo assim, o meu músculo não está melhor, se aquela dor está ainda, é porque ele não regenerou 100%, não está boa, eu não vou treinar, aí eu espero zerar, aí sexta-feira eu vou mexer a perna, eu estou sentindo alguma coisa? Não, aí eu treino. Mais uma puta dica, eu quantas vezes já treinei com músculo doendo? Não, sabe, às vezes eu faço, vamos por um peito na segunda, aí vai na quarta-feira fazer de novo, na quinta, às vezes está doendo ainda, e mete o pau. É separar bem a prioritização de treino, que é, por exemplo, pô, eu treinei peito, peito pega o tríceps, eu posso treinar o tríceps no dia? Posso, mas se eu treinei peito hoje, amanhã eu vou treinar tríceps? Já, já não. Não, mas porque o tríceps pegou ontem, amanhã ele está com uma leve dorzinha, então eu devia ter treinado ele ontem. Então, isso faz diferença, saber qual é o treino que eu tenho que fazer no outro dia. Isso vai fazer diferença, porque você sabe descansar corretamente durante a semana inteira, treinando todo dia, sem prejudicar o músculo anterior que você treinou. E ainda assim, o descanso à noite que você come, vai dormir, dormindo de sete a oito horas, cara, tranquilamente, e a diferença é no descanso do treino. Do treino, de um dia para o outro. Isso muitas pessoas erram, e tempo de descanso no treino também. A maioria das pessoas erram no tempo de descanso. 10 minutos a cada exercício, eu respondi no WhatsApp. Quem está? Duas horas na academia, uma hora e quarenta, descansando. Descansando. O que é o correto, Alex? Descansar. No descanso? É, no treino. No treino, tem várias variações, por exemplo, depende do treino que você está fazendo. Então, tem treino que, às vezes, você fez um drop, um drop set, você conhece um drop set, que você começa com a carga, vem diminuindo. Então, se você faz um drop muito pesado, e você tem que descansar mais tempo. Então, por exemplo, drop, bisete, trisete, que você faz vários exercícios sem descanso, sem parar, fadiga, 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 aí você para para descansar. Não tem como você descansar um minuto. Porque se você treinou quase cinco minutos, sem parar, e descansar um, não dá tempo de você fazer outra série dessa. Então, você pode fazer um drop, por exemplo, e aí eu descanso dois minutos e meio, até três minutos, dependendo da intensidade do drop. Se é um treino, uma sériezinha, por exemplo, de doze, cheguei até a fala, e mais uma de doze, aí eu posso descansar quarenta e cinco segundos. Então, depende da intensidade que você levou à exaustão do seu músculo, é o tempo de descanso. Lembrando que isso não é para iniciante. Porque fazer esse tipo de treino, a pessoa vai fazer, não vai nem andar no outro dia, dois dias depois, não vai conseguir nem sair da cama. Não, não, não consegue. De tanta dor. Esse tipo de treino muito intenso, drop set, tri set, bis set, é para a pessoa que já tem mais de três meses, já está evoluída ali no treino, né? Que o corpo já acostuma com a dor, porque é uma pessoa que vai começar agora, não, faz sériezinha de doze, doeu o músculo, começou a doer, já para. Não precisa assim, é com o tempo, aí automaticamente você vai melhorando. Eu que já estou acostumado a treinar, por exemplo, eu fui, recentemente fiz a mudança da academia, então eu fiquei uma semana na mudança, eu não estava treinando. Eu fiquei uma semana sem treinar, e eu já estou acostumado, como é que eu volto fazendo o que eu estava fazendo? Eu já senti a diferença, não tem jeito. Então eu ia voltar, eu comecei a primeira semana com pouco peso, eu fui ajustando aí, na outra semana aumentei, aí na outra que eu voltei ao normal. Então assim, por quê? Aí eu sei respeitar para não machucar. Então a maioria das pessoas vai chegar para treinar, ela não faz isso, ela chega pondo muito peso, a maioria das pessoas não aquece no treino, chega, já vai direto para o peso, já manda, põe muita carga e já começa a executar, nem preparou o corpo, aí depois tem lesão, machuquei, mas... Aquecimento e alongamento é fundamental, o alongamento é fundamental antes e depois do treino? O aquecimento, não, depois não. Não. Eu faço muito assim, eu aqueço o meu corpo já, que é o meu aeróbico, o meu aeróbico é tipo assim, 10, 15 minutos na esteira, ou bike, eu já faço o meu aeróbico ali, que é o meu aquecimento antes do treino. Então é 10, 15 minutos, numa intensidade mais acelerada, eu já aqueço o meu cardio, o meu coração já acelera, o meu corpo já lubrifica, e aí eu vou alongo, alongo o músculo que eu vou treinar, por exemplo, perna, eu só alongo a perna, não vou alongar superior, eu vou fazer perna, então alongo só a perna, e começo a treinar a perna, sem começar as minhas séries. Eu vou lá, faço 10, 15 repetições com um pezinho, eu faço ali 3, 4 séries, sem começar. Aí que o meu músculo começou a ir sangue ali, deu volume de sangue. Entender que lá vem bomba. Aí eu já começo, aí eu falo, opa, agora eu vou começar. Aí eu mando ver, aí eu ponho peso e tal, mas o meu corpo preparou, entendeu? Eu preparei ele, coisa de 15 minutos ali, de aquecimento, alongamento, tudo ali, 20 minutos só preparando pra começar. Perfeito, mais uma puta dica pra noite. Uma vez na minha vida, eu já treinei perna, eu sei como que é. Uma vez? Uma vez. Só, nunca mais. Galera não gosta de treinar perna não. Aí o Alex, cara, manda aí a nossa mensagem aí pra galera que tá assistindo, ou uma frase, uma coisa que você leva pra sua vida, pra trazer alguma coisa pra vida das pessoas aí, que esse é o intuito. Boa. Então assim, cara, eu vou falar uma coisa que eu sempre acredito e leva pra minha vida, cara, é o que eu tinha falado aqui antes, que a fé, né, cara, acreditar no que você quer, todas as coisas que você deseja, você vai alcançar. Mas você tem que, ação, mover, tudo tá ali pra você, só que você precisa caminhar até aquilo. E não se importe, não tenha medo, porque o medo paralisa a gente. Então assim, cara, o que você deseja? Qual que é o seu objetivo de vida? Tudo que você quer agora? Vai e começa. faz, só começa, não se importe como. É igual eu aprendi. Vai e faz, dedica, vai ter os tropeços, tudo, cara, mas a fé, e sempre agradeça, cara. É um dos pontos principais, é a gratidão. Sempre agradeça. Tenha o hábito de todo dia você agradecer, que você, cara, isso aí vai te dar uma energia, você vai se conectar, e sempre aprenda a fazer o seu mantra. Você mesmo internamente, olha para o espelho, falando, cara, eu sou forte, eu tenho saúde, eu ganho 10 milhões por ano, eu ajudo 10 milhões de pessoas, cara, eu ajudo pessoas todos os dias, eu me alimento bem, cara, eu ando no melhor carro, cara, cria, cria, esses hábitos para você, todo dia, você vai dirigir, faz isso, você acorda, faz isso, então, é o que eu faço, que me ajuda muito mentalmente, cara, espiritualmente, e que eu consiga, assim, superar vários obstáculos, e me ajuda, cara, a fazer tudo que eu faço hoje, ter o shape que eu tenho, a saúde, a mentalidade que eu tenho, o pensamento positivo, porque, o músculo, cara, se eu treino o bíceps, ele vai ficar forte, por que ele fica forte? Porque eu estou treinando ele, se eu treino o meu pensamento positivo, ele vai ficar forte, então, quando acontece um pensamento negativo aqui, acontece, você acha que eu só penso positivo? Não, mas, só que qual que é o meu mais forte? É o positivo, claro. Qual que é o alimento todo dia a mais? É ele, cara, então, automaticamente, entrou um pensamento negativo, o meu positivo, que todo dia está forte, o cara fibrado, ele vai lá e, pau, acabou, já vai por cima do negativo, e é isso, já era. Perfeito, cara, mais um convidado de história de sucesso, e que tem hábitos iguais, os que a gente já trouxe, de pessoas de sucesso, pessoas que trabalham muito com a mente, com meta, com papel, com essas coisas todas, cara, muito impressionante, parabéns, obrigado por ter vindo da noite aí, viu, Alex? Cara, eu que agradeço vocês, assim, eu quero mais, ter mais oportunidades, assim, de trocar ideias com vocês, trocar ideias, a gente compartilhar mais, para outras pessoas também, cara, porque eu gosto de ver muito podcast também, eu acredito que vocês também, com certeza, que, tipo assim, é aprendizado, a gente sempre está aprendendo, então, assim, cara, podcast, o que a gente puder fazer, e levar essas mensagens, que a pessoa pode se inspirar, né, cara, assim, nossa lá, como eu também me inspiro nas outras pessoas, e muitas dicas práticas também, além da inspiração, muito conteúdo, velho, eu queria demais, parabéns, eu que agradeço, e o pessoal que está aí assistindo a gente, valeu, pessoal, obrigado pela companhia de vocês, valeu, primo, mais uma vez, por mais um podcast, muito obrigado aí, meu queridinho da mesa, valeu mesmo, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus, valeu, tá feito! Tchau! Tchau!